Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, comentar sobre o vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas que curtem esse tipo de conversa. Caso você ainda não seja membro do canal e queira se tornar membro do canal, no link da descrição desse vídeo tem ali um lugarzinho para você se tornar membro. Caso queira ouvir o nosso conteúdo via áudio, em segundo plano, no seu celular, temos o nosso streaming de áudio distribuído pela Hotmart. Você encontra também na descrição desse vídeo o link para acessar o nosso conteúdo, todo em áudio, para você ouvir enquanto dirige, enquanto trabalha. Eu queria fazer também o anúncio do leilão desse uniforme do Gordon Ryan, irado, da gringa, tanto o short quanto a hash guard. Então, se você já é um casca grossa e quer agora meter a roupa do Gordon Ryan, dar uma descolorida na barba e na cabeça e no cabelo, para ficar mais casca grossa ainda, você pode fazer um pix. O lance inicial dessa roupa são mil reais. Então, você que é um entusiasta do jiu-jitsu, curte e quer ajudar uma boa causa, todo o valor arrecadado no leilão dessas peças irá para a Joana Caldeira, uma menina que sofreu um acidente no campeonato de jiu-jitsu em Florianópolis e, apesar de só ter 2% de chance de voltar a andar, já está tendo boa recuperação. E a intenção do ConnectCast é garantir a manutenção desse tratamento para que ela, de fato, volte a andar, volte a treinar e, quem sabe, volte a competir. Aqui no link da descrição, tal pix para o valor inicial. Isso vai decorrer durante todo o mês de janeiro. No final do mês de janeiro, a gente diz quem foi o vencedor. Então, o lance inicial está em mil reais e, à medida que a gente for recebendo lances, eu vou colocando no Instagram, lá no Stories do ConnectCast, enquanto está o lance, para que mais pessoas possam ir dando lances. Então, se você tem condições de contribuir, se você é uma pessoa que tem esse valor sobrando e queira contribuir, cara, não deixe de fazer. Ponha lá no pix os seus dados, o seu arroba do Instagram e escreva joanacaldeira, joanacaldeira e o arroba do seu Instagram. A gente entra em contato via direct, te dá as instruções para que a gente envie para você esse uniforme do Gordon Ryan, beleza? Falando em Gordon Ryan, recebo aqui um cara que, em breve, irá batê-lo. Pode botar aí na linha do tempo. Eu não duvido, eu aposto que esse cara vai ser páreo para ele. Mika Galvão, mais novo campeão mundial faixa preta da história dos Jiu-Jitsu, está correto? Correto. Muito bem-vindo, seu pai, Melki Galvão. Bem-vindo, professor. Obrigado. Uma honra e um prazer receber vocês dois aqui. Vocês vieram para um seminário, não foi? Vimos para uma competição. Ah, é verdade. E aí a gente faz os seminários com o objetivo de arrecadar fundos para o nosso projeto social, que vem competir também. Como é que é o projeto social de vocês? Hoje a gente está com dois projetos sociais. A gente tem um projeto social em Manaus, onde tem 12 garotos que residem dentro das... Não dentro da escola. Um pouquinho para você, o microfone. 12 garotos que residem em um apartamento ao lado da escola, em dois apartamentos ao lado da escola. E eles recebem, além do treinamento, eles recebem fisioterapia, outras coisas que são importantes, né? Alimentação. E agora a gente está abrindo, inaugurando um novo projeto, que é um projeto em Jundiaí, que é para dar oportunidade para aqueles garotos que já passaram dali da fase das faixas cor, eles já estão entre marrom e preta, para tentar profissionalizar eles. Caramba, você que é o entusiasta de todos esses projetos, você que cria todos eles, o professor? É. Sim? Sim. Na verdade, eu acho que é a minha missão, né? Caramba. Muito legal. Você era policial antes de se tornar professor de Jiu-Jitsu? Me explica qual é a sua história. Na verdade, eu sou policial, né? O que aconteceu? Meu pai, ele é faixa preta de outra arte marcial, então eu, desde pequeno, fui colocar dentro do esporte, né? Através dele. Continuei praticando e passei em concurso público e me tornei um policial. Policial civil? Policial civil. Durante uma ocorrência de rua, acabei sendo afastado, né? Deslocado para começar a dar aula num projeto social da polícia. Então, a minha função mesmo é trabalhar crianças que estão em situação de risco, dar treinamento para policial na formação da academia, dar treinamento para policial que está em situação de dependência e tentar utilizar o esporte para tentar tirar ele dessa situação. E aí, no começo, eu não gostei muito da história. Eu queria ação, né? Eu era de um grupo de operações especiais lá em Manaus, né? Foi 11 anos. Caramba! Eu era bem entusiasmado, eu ia ter uma tatuagem. E aí, de repente, se viu fechada. É, fechada e foi meio que um, não sei, um castigo, talvez uma proteção do delegado geral, né? Ele não me queria mais na rua porque eu acabei passando por uma exposição muito grande. Puxei cana. Caramba! Foi mesmo? Puxei, puxei. 11 meses de prisão. Caraca, bicho! Puxei. E aí, depois da prisão, você converteu o resto da pena? Não, na verdade, eu fui inocentado. Ah, maravilha! É, eu puxei 11 meses e aí, quando caiu no Supremo, os cinco ministros acharam que a minha prisão era ilegal e me liberaram, né? E aí, o delegado geral vendo que eu passei por muita exposição e depois, assim, quando eu saí, eu já fui direto pra rua e a gente já foi pegar um outro cara também que também era muito... Barra pesada. Barra pesada e aí, tipo, a imprensa na época tava naquela época dos giros e dos humanos muito forte. E aí, os caras vieram em cima de mim de novo. Mel que voltou. Mel que voltou. Aí, a câmera ia ficar toda em cima de você. É, aí ele viu, né? Hoje, assim, eu já previa isso, né? Na década ali de... Logo no começo de 2000, 2000 e pouco, os direitos humanos vieram muito fortes. E começaram a reprimir muito a polícia. Eu disse, cara, esses caras daqui a pouco, eles vão... A polícia vai perder o controle total. E agora que ela perdeu o controle total, esses caras vão ter que relaxar. É. Porque não tem jeito. Verdade. Eles estavam batendo muito forte na polícia, batendo muito. Sim. Ainda mais pra um cara de operações especiais, onde um segundo define se você vive ou se o seu algoz vive. É isso. Bizarro. E aí, tipo, ele me colocou... Como ele viu que eu poderia ser exposto mais a vez, eu disse, meu, que faz o seguinte, olha pro cara faixa marrom ainda. Eu sei que você... Eu já tinha um projeto por conta própria, né? De iniciativa minha. Vamos regularizar o teu projeto, vamos inserir ele na polícia e você vai começar agora a fazer isso. E aí, tipo, pô... Eu digo, como... Eu sou policial de operações especiais, né? Não parece agora, mas eu era bem mais atlético, né? Sim. E aí, a minha missão é essa, tá bom, vou fazê-la da melhor forma possível, né? Mas não curtia muito a ideia, né? Imagino. E aí eu comecei, né? Se a missão é essa, eu vou tentar fazer e... Vou mergulhar. É, vou mergulhar. E aí eu comecei a ver que o que eu faço, ele é tão, ou talvez até mais importante do que a segunda parte, né? Porque eu trato direto o problema, antes dele acontecer. Então, eu tenho vários casos, né? Dentro desses mais de dez anos dando aula, onde eu peguei um garoto que era um garoto que provavelmente iria se perder. E o garoto se formou, sabe? E hoje tem um emprego. Ou então o garoto virou um campeão mundial e vive do esporte. Então, assim, hoje eu gosto, sabe do que eu faço? Curto muito. Gosto também, olha assim, meus amigos ainda lá na ação, né? De vez em quando dá uma saudade. A vibração ainda existe aí dentro. Desiste. E aí eu olho esse cara que eu queria estar ali no meio. Mas também gosto do que eu faço, sabe? Eu acho que eu faço bem. E eu mergulho mesmo. Então, o meu projeto hoje em Manaus, ele é responsável pela formação, né? E essa é a primeira turma que eu estou tendo de faixas pretas. Começou ano passado ali. Então, agora eu estou procurando uma logística melhor para profissionalizar eles. Então, é isso. Puxa, muito legal. É interessante a parte final que você traz assim. Pô, eu estou cuidando de alguns garotos que, talvez se eu não estivesse cuidando, amanhã ou depois estariam num conflito com seus colegas. Com certeza. Você hoje deve ter uma noção que antes não tinha de que o esporte, a educação, a ocupação na vida de vários daqueles caras que entraram em conflito. De repente, faria dele pessoas melhores, né, cara? Com certeza. A educação é a chave de tudo, cara. É a chave de tudo. Na verdade, o esporte é uma ferramenta muito... Poderosa, né? Poderosa. Mas eu foco muito também na educação. É. Apesar assim, que é meio contraditório, porque o meu filho concluiu a nona série, eu tirei ele da escola na nona série. Sim. E eu sou um cara formado, sou pós-graduado, mas eu fui pelo caminho contrário, né? Eu achei que a escola convencional é uma escola falha e resolvi educar ele junto com a minha esposa dentro de casa, oferecendo estudo para ele direcionado para a carreira dele. Sim. Eu não digo nem a educação convencional, não. No caso do Mica, ele tem aí o privilégio de ter pai e mãe dedicados a ele. Para garotos que você sabe que o pai e a mãe tem que garantir o bife da noite, a favela engole esse garoto e já era. De repente, para ele, que não tem esse privilégio que eu também tive, uma educação integral e o esporte, o que você está fazendo vai salvar a vida de muita gente, você não tem a dúvida, não preciso nem ir longe. Esse projeto que já bota 12 garotos? É, eu tenho 12 morando, né? Isso é muito lindo. Eles têm um instrutor meu, uma pessoa que eu estou em contato diariamente com ele, porque eu viajo bastante, dando educação para eles. Porque, como eu falei, não adianta só realmente dar um treino de uma hora, uma hora e uma hora. O garoto dá o treino, mas ele tem alguém sempre guiando ele para poder tomar as decisões corretas e moldando ele, para que ele se torne realmente um profissional. E qual é o segredo do jiu-jitsu de Manaus, meu amigo? Porque só sai casca grossa de lá, cara. Está o Mika aqui, que é monstruoso. A gente tem o Ronaldo Jacaré, a gente tem o José Aldo no MMA. A galera de Manaus, para a luta, tem alguma teoria que justifique isso? Eu tenho algumas, né? De verdade? Eu tenho. Diga. Eu tenho. Eu acho que a primeira é a popularização do nosso esporte lá, né? Então, é muito difícil, assim. Eu acho que é praticamente impossível você conversar com alguém que não tenha alguém na família... Ou o cara treina, ou alguém da família dele treina, alguém muito próximo. Então, é muito popular. O jiu-jitsu, ele é muito popular em Manaus. É como... A gente não tem time de futebol, né? O pessoal até torce. Torce mais para os times aqui do Rio, São Paulo, porque tem influência. Mas não tem time, então o nosso esporte é a luta. O jiu-jitsu é o futebol do Manauara. É, o jiu-jitsu é o futebol do Manauara. Então, de onde tem muita gente praticando, você consegue tirar também muitos talentos, né? E aí que entra também depois a situação do meu projeto, que eu vou explicar qual é a minha ideia. E... Essa é a primeira teoria. Tem muita gente praticando, muitos talentos. A segunda teoria, eu acho que é a parte genética mesmo. A mistura do índio com o negro é uma genética boa, né? Os caras são fortes, né? E eu também acho que essa influência do índio também tem a ver com a mentalidade, né? Sim. Que são duas coisas. Tem um lado positivo e negativo. Eu já vou explicar. É que eu enxergo um monte disso nos garotos. Por favor. Eu acho que o índio já nasce com a natureza de sobrevivência, de guerreiro, sabe? Então, você vai dar um treino lá em Manaus com qualquer um, o cara vai querer fazer força contigo. É mesmo. Vai querer te bater. Porque... Não tem treininho light. É. É sempre um confere, né? É sempre um confere, entendeu? Então, tipo assim, lá é legal, por exemplo, a gente, às vezes, os meninos saiam, na época que os meninos saiam, menores, né? Saiam para treinar com caras de fora do Brasil, por exemplo. Eu via que os garotos tinham muito recurso técnico, tinha muito suporte, né? De tudo. Os caras de fora. É. Mas aí bastava tomar uma peia de um dedos e acabou. E o garoto ficava apanhando o tempo inteiro e de forma fácil, né? Entendi. Não está acostumado a apanhar, digamos assim. E aí, diferente de um anauarazinho, né? Você, o moleque, o menino bate, chegava e batia, ele voltava com mais raiva e queria bater, né? De volta, sabe? E aí pegava de novo e voltava com mais raiva. Então, assim... Os moleques são diferentes. Mike Tyson style. Mike Tyson dizia, né? Você tem técnica até tomar o primeiro soco, né, cara? É, o jovem é que isso é diferente. Eu gosto muito de olhar meu treino, meu treino kid e meu treino infantil, sabe? Eu tenho uns 60 garotos, 70 garotos treinando lá, então eu me divirto. É o meu lazer assistir meu treino infantil. Muito bom. Muito bom, é. Mika, e você, meu amigo? Como é que você se sente sendo o mais novo campeão mundial faixa preta de Jiu-Jitsu da história? Caramba. Mas, não, assim, vou mentir, não. No momento que eu peguei o Mundial, eu não senti muita coisa, não. Sério? Eu acho que eu só vim perceber depois, ah, olhando para a foto, vendo um postzinho, vendo as coisinhas. Porque, no momento, assim, você não tem aquele sentimento, caramba, agora eu sou campeão mundial. Acho que você só vai perceber depois de um tempo, uns dois mesinhos, um mês depois. Você não caiu na hora, né? Não cai. Você pega, você olha assim pra trás, caraca, eu sou campeão mundial, cara. Agora, agora tá um pouquinho mais de boa. Você não sente nervosismo ao lutar, marcar um campeonato, uma luta casada? Você entra tranquilo, cara? Qual é a sensação, bicho? Então, acho que, como o velhinho falou, a gente sempre teve aquele espírito, já de, na hora, do índio, de querer pegar e brigar, né? Já ir para a luta. Então, acho que, desde pequenininho, eu fui muito acostumado também com competição. Acho que, no momento que eu entrei no Jits, não muito depois, eu já comecei a participar das minhas primeiras competições. Então, é muito natural para mim estar num ambiente de competição. Eu não tenho aquele sentimento de pressão, aquele sentimento que me segura um pouco. Eu me sinto bem livre, na verdade, quando estou competindo. Até, por exemplo, se eu for em casa agora, eu tentar dormir, vou dormir umas oito, uma hora, nove horas direto. Agora, quando eu estou em época de competição, se você me deixar 12 horas, 14 horas, eu fico deitadinho de boa, descansado, porque eu fico mais relaxado. Você está brincando, cara. Época de competição é quando eu estou mais relaxado. A época de competição te conforta? Muito. Meu batimento pega e baixa, eu fico com um batimento ali de 36, 37, eu fico relaxadão. Você está de férias? Estou basicamente isso. Que irado, bicho. Olha o que você está falando. Enquanto você está treinando, você está trabalhando. Isso. Quando você vai competir, você está curtindo todo o seu trabalho. Só curtindo, só relaxando o processo. Processo mental absurdo envolvido em tudo isso, cara. Porque, em teoria, um rapaz de novo, você está com 18 anos? Estou com 19 agora. Fez 19. Isso. 19 anos, pô, uma notoriedade absurda no jiu-jitsu. O que a gente acha? Pô, o cara deve sentir uma pressão absurda. Você está falando que não. É totalmente o contrário. O oposto. E tem duas lutas suas. A sua última luta, que eu vi no BJJ Stars, foi você com o Isaac, não foi? Correto. Ali foi toda a regra do ADCC. Foi praticamente uma réplica do regulamento do ADCC, não foi? Basicamente. Para você, lutar na regra do ADCC e lutar na regra do jiu-jitsu tem muita diferença. Com relação a isso, para você também é tranquilo. Por quê? Eu estaria mentindo se eu falasse que não tem, mestre. Porque, quer que não, o corpo tem um tempo para se adaptar a um certo padrão. E, no momento que você entra no alto nível, para você se adaptar a regras, para você se adaptar à movimentação, à reação da modalidade, que a pessoa pega e fala assim, não, no guia é só tirar o kimono. É a mesma coisa você pegar e falar, não, futebol de quadra e de... Salão. E de campo. E de campo é a mesma coisa. Não tem como você pegar e se adaptar tão rapidamente. Então, quando eu tenho que pegar e competir em regra do ADCC, regra de IBJJF, que é a federação principal, tem que ter um tempo de... Como é que se fala? De adaptação. De adaptação. Então, hoje em dia, eu já acho que é um pouco mais fácil de assimilar, mas, ainda assim, eu preciso de um tempo para pegar e me adaptar e ter as reações da regra com mais precisão. Entendi. Eu pergunto isso porque a gente está vendo... Eu, talvez o seu pai, mais do que você pela idade, a gente está vendo que mudou muito o panorama do grappling em geral hoje em dia. Antigamente, você tinha a galera que era lutador de jiu-jitsu convencional, IBJJF, que eram os mesmos caras que competiam e eram os campeões dos torneios de ADCC. Hoje, a gente vê pessoas específicas de torneios sem kimono e mais campeões específicos de torneios de kimono. Você pretende continuar nos dois simultaneamente quanto der? Assim, pretendo, por um único motivo. O brasileiro ainda tem a nossa tradição, né? O kimono, eu acho que não vai pegar e nunca ser sobreposto na forma de... Como é que se fala? Eu acho que o Nogi, na verdade, vai tomar a questão competição. Ele vai pegar e vai ser a parte mais profissional, porque o Leigo pegando e vendo dois caras ali sem kimono, que a regra é um pouco mais fácil de se entender, que se a maior parte das lutas hoje de Nogi são realizadas somente finalização, sub-online, é mais fácil para o Leigo entender. Então, eu acho que isso aí vai ser adaptado mais para um público aberto, vai ser para o... A parte comercial, né? A parte comercial. Enquanto o de kimono vai ser algo mais tradicional, algo que, tipo, vai ser o resolvedor de problemas. Você chega nos Estados Unidos e você vê outra vibe. Você não via só a de competição. Até há pouco tempo atrás, acho que aqui no Brasil também não tinha muita... a vibe de resolver problemas, acho que talvez para o sul. Mas em Manaus a gente ainda tinha a mente de que, não, o jiu-jitsu é só para quem é competidor. Então, tipo, a gente está vendo que hoje está se adaptando um pouco mais a parte do kimono para isso. Ah, você tem depressão, vai e faz jiu-jitsu. Você tem problema de peso, vai e faz jiu-jitsu. Você tem ali estresse, está com estresse do trabalho, vai e faz jiu-jitsu. Está com problema em casa, faz jiu-jitsu. Então, acho que o jiu-jitsu de kimono, e principalmente para o povo brasileiro, porque a gente gosta muito realmente do kimono, a gente tem um amor especial, é algo assim diferente para a gente. Eu acho que o de kimono é necessário ainda eu pegar e estar nesse meio. E eu também quero estar, por conta do Nogui, como eu falei, por conta da competição. O que é que é que não, onde está os olhos, onde está o público voltado, está a parte financeira. Então, eu acho que os atletas, no geral, vão ter que estar caminhando um pouco o tempo do Nogui, mesmo que eles não gostem. Cara, perfeito, está certinho. O dinheiro está na competição sem kimono, porque mais pessoas, por ser mais dinâmico, vão se sentir atraídas a assistir aquilo ali. O Gordon Ryan é um catalisador de tudo isso, a gente tem que admitir, o cara faz bem o trabalho de venda. Mas você não acha que, em um dado momento, atrapalha o desenvolvimento um do outro ou não? O kimono te ajuda a ficar melhor no sem kimono. Então, mesmo no momento que eu estou numa preparação, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma preparação para uma competição de Nogui, a gente pega e faz uma preparação a longo prazo, ou vou fazer de Gui, a gente ainda assim adiciona treinos diversificados. Por exemplo, vou fazer 80-20, vou fazer 80% da determinada competição, e 20% do outro, só para não perder a diferença de, como é que se fala, de treino. Porque, quer queira que não, a gente sabe que hoje o Nogui, você falou, é mais dinâmico. Então, ele utiliza um pouco mais de cardio, você vê que a gente tem que trabalhar um pouco mais de quedas aí, então você tem que ter uma lombar forte, tem que ter uma cervical forte. É uma outra dinâmica, você tem que ter um pouco mais de cardio. E, por exemplo, já o kimono, você vê que você consegue pegar e exercer um pouco mais de força isométrica. Então, você consegue pegar e trazer a pessoa ali, dar aquela travadinha, começar a trazer ali, desgastando a musculatura da pessoa com a isometria. Então, para não perder nenhum tipo da jogabilidade, que é o que a gente fala. Perfeito. Nenhum dos dois tipos da jogabilidade, é bom estar sempre em contato com os dois, independente da sua preparação. Perfeito. Acho que é uma coisa que, tipo assim, o velhinho vem fazendo sempre com a gente. O velhinho. É a minha forma forte que a gente chama aí. Sim, sim. A forma que ele sempre pegou e preparou a gente está dando certo. Eu acho que, é claro, o alto nível está cada vez mais se estreitando, cada vez mais. Porém, a gente tem os nossos planos aí para o ano de 2023, 2024 e os anos seguintes. Perfeito. É como se você estivesse treinando wrestling greco-romana e estilo livre sempre. Não estivesse largando nenhum nem outro, independente do calendário de competições de um e de outro, né? Exatamente. E qual é o segredo, Mel, do sucesso que você obteve com esses meninos todos aí, cara? Porque foi um barulho alto. A gente viu não só ele, como o Baby Shark, que está ali também, fazendo inúmeras guerras bonitas de se ver um jiu-jitsu para frente, agressivo, tanto de kimono quanto sem kimono. O que você colocou na sua metodologia que outros não fizeram para que desse tão certo? Eu acho que eu trouxe algumas coisas de fora que eu aprendi do militarismo mesmo, da época também de estudo de concurso público. Me fala mais sobre isso no detalhe. E eu acho que ajudou bastante. É assim, eu vejo que as pessoas estão, ainda hoje, as pessoas estão muito preocupadas mais com o que aprender, né? O que aprender, a técnica que vai salvar, a técnica que é a melhor técnica, está todo mundo focado nisso. Surgiu algo novo que todo mundo quer fazer? É, e eu acho que antes do o quê, né? Da própria técnica em si, você tem que entender o como. Eu acho que o como aprender, como fazer para absorver melhor, como fazer para aprender mais rápido, como fazer para reter o conhecimento, ele antecede tudo. E só depois que você entende isso é que você começa realmente a ir atrás do o quê, né? Porque, então, isso eu trouxe na época de concurso público, né? Que a gente tinha... Eu sou formado em Direito. Pô, que legal. E aí, tem que... Eu fiz um concurso público, né? Que exigiam. Então, assim, muitos assuntos, pouco tempo. Você tem que ter técnica de estudo. Se você não tiver técnica de estudo, você não consegue. Vai absorver nada. Não vai absorver nada. E aí eu disse, eu vou testar algumas coisas que eu faço aqui no Jiu-Jitsu, para ver como é que funciona. Então, eu foquei muito mais em metodologia do que na própria técnica. Então, se você reparar, os meninos têm jogos diferentes. O Fabrício joga diferente do Mika, que joga diferente do Diogo, que joga diferente do Luiz Paulo, que joga diferente do Natanael, que joga diferente da Brenda, que joga... Então, assim, porque a forma com que eu trabalho, eu dou uma boa base para eles através de metodologia. E dali a gente consegue identificar, jogando tudo para eles, eu consigo identificar mais ou menos onde é que eles conseguem se sobressair melhor por conta da... Da complexão física, da individualidade e tal. E aí, a partir dali, eu começo a ir para um treino mais específico. Então, vou dar um exemplo. As pessoas... São coisas simples, coisas muito simples que eu aplico, tipo, ter metas. As pessoas não são acostumadas a ter metas. Muito bom. Não são acostumadas a ter metas. Então, vamos dizer que a gente tem o ano de 2023 agora e começou e a gente percebe que precisa melhorar a parte técnica do atleta, né? Então, de grosso modo, a gente pode colocar, por exemplo, um número, né? Aprender uma técnica por mês. Sim. Gera 12 por ano. 12 por ano, sim. Que a curto prazo não aparenta ser muita coisa, mas em 5, 10 anos é muita coisa. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E as pessoas não estão muito preocupadas em fazer isso. Elas não colocam metas, né? Eu digo, assim, que a diferença do atleta de performance para o cara que treina de uma forma recreativa está no foco. Está no foco em melhorar. Então, até quando eles estão se divertindo, eles têm uma missão em melhorar. A gente vai para seminários aí e a ideia, realmente, é lógico, é ganhar o dinheiro, porque a gente precisa pagar, mas é mostrar o nosso trabalho também para as pessoas, mas é também fazer eles evoluírem durante isso aí. Durante o próprio seminário. É, então a gente vai para o seminário, a gente dá... Nosso seminário, geralmente, em contrato, são duas horas. A gente nunca passa menos que três, quatro, cinco horas. É isso. Porque a gente vai realmente, assim, para... Se doar, né, minha? É, para se doar, então as pessoas ficam felizes em nos ter lá, porque a gente realmente... E eu gosto, os meninos se divertem, sabe? Mas eles estão sempre com a missão. Eu digo, ó, hoje você vai treinar isso aqui. Eles entram no seminário, você vai treinar isso aqui. Aí eles pegam as pessoas e começam a treinar de forma respeitosa. Sim. De forma divertida, mas sempre com a missão. Então, eu acho que você colocar metas, né? Metas atingíveis, não muito fáceis também para não ficar uma coisa... Mas que também não seja absurda, para eu também não se frustrar, é um passo. Nossa. E eu trabalho muito com isso com eles. Metas técnicas, metas físicas, sabe? Então, a gente vai colocando formas de avaliar ele para eles irem crescendo. E aí eu aprendi algumas coisas que são bobas, mas que fazem toda a diferença. Tipo, eu não estou criticando, tá? Porque o gente está em evolução. Evolução, sim. Então, não estou criticando meus professores lá atrás. Sim. Mas é tipo, eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu passava um ano, um ano e meio sem aprender nada. Sem aprender nada de novo. De nada de novo. E eu digo, cara, será que eu sou burro? Não sai nada de novo. Mas é porque aquela cultura, né? De ou sai na porrada... É isso, cara. Ou faz cinco vezes e troca de técnica. No outro dia já é outra. A posição do dia. É. Você repete três. Seu parceiro repete mais três. Isso. Valendo, rola. Aí eu digo, cara, isso aqui não... Será que está certo, cara? Por que faz só três? Por que que no judô faz mil? Entendeu? Então, assim, meu treino, por exemplo, lá em Manaus, que é o treino profissional que a gente tinha, né? Porque agora tem os maiores já estão vindo. Ele durava em torno de duas horas e meia, três horas. Dessas duas horas e meia, três horas, era uma hora e meia, pelo menos, só de repetição de técnica e exercício específico para fixar o conhecimento. Nossa. E aí, a outra uma hora, que é a hora da peia, que é a hora que o pessoal, né? Geralmente prioriza mais. Era 40%, 30% do meu treino, né? Caramba. E, então, eu estava muito focado em estar avaliando eles, a parte técnica, colocar a meta e isso. Então, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Tipo, são coisas bobas, mas... Não é bobo. É, você, por exemplo, você saber conectar as posições, que é o que o... Verdade, o John Donner, ele tem o sistema, né? Sim. Eu chamo de módulos. Ele fala sistema, eu chamo módulos. Eu faço exatamente a mesma coisa com ele, só que ele foi... É um jiu-jitsu em cadeia, na verdade, você vai progredindo nas posições. É isso, é isso. Ele, então, ele... Ele foi comercial, na verdade. Ele foi comercial, ele foi burro. Não foi burro, porque... Mas é isso que você queria... É, é isso. Então, tipo... O americano é assim, cara. Pois, essa parte a gente tem que aprender coisas. Tem, tem. Então, assim, você, por exemplo, começar a estudar, por exemplo, uma queda, e no outro dia você vem, de repente, para uma guarda, você está indo pelo caminho mais difícil de aprendizado. Exato. O que eu faço depois da queda? É, então, quanto mais você conectar movimentos, mais fácil fica para o seu cérebro aprender. Fato. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com conexões. Perfeito. E, então, se você realmente não entender isso aí, você já... Não é que você não aprende, você aprende, mas você está indo pelo caminho mais difícil. Esse é um ponto. Outro ponto também que é muito importante, que as pessoas, elas têm que entender que elas aprendem e esquecem todos os dias as coisas. Todo dia você está aprendendo e esquecendo, aprendendo e esquecendo, aprendendo e esquecendo. Mecanismo de Defesa do Cérebro. Sim. Porque ele é feito para economizar energia. Então... Se você fizer a sinapse de tudo que você vê, você vai enlouquecer, não é, Bíblia? Isso. Então, você acaba, por uma questão de defesa do seu organismo, você acaba esquecendo. 15 minutos após, você já começa a esquecer. Então, como é que eu faço para mim ter essa sequência? Porque, por exemplo, não adiantava aprender 12 posições por ano e esquecê-las. Então, eu trabalho muito conectando e revisando o tempo inteiro. Conectando e revisando o tempo inteiro. Então, eu dou três passos para frente, volto e dou um passo para trás. Parece uma aula de inglês. Eles fazem assim, exatamente assim. Mas é. Mas tudo é assim, né? Tudo é assim. Só no Jiu-Jitsu que não era. É verdade. Então, é mais ou menos isso que eu faço com os garotos. Então, é tipo, entendendo um pouco como funciona a cabeça, você consegue adaptar. É tipo assim, aquela coisa que eu falo. Quantas pessoas não entram na aula, até o professor mostra a técnica, você repete a técnica, né? E quando você sai da aula, pisa lá de fora, você já não lembra mais nada. Quantas vezes não acontece isso? Por quê? Porque 15 minutos após você ter aprendido algo, você já começa a esquecer. Aquela curva do esquecimento, né? Então, o que eu faço? A gente vem com a técnica, da técnica já começa as revisões. Naquela hora ali. E como é que a gente faz a revisão? Ou se é um treino comercial, eu boto o método. Pega o cara ali, ao invés de pegar o cara mais duro do tatame, pega aquele cara que você consegue controlar ele e começa a repetir nele. Porque também não adianta se você pegar um... Por exemplo, você está desenvolvendo uma técnica. Aí você vai treinar no cara mais duro, você às vezes nem consegue chegar na técnica. O que era um erro também dos métodos de ensino antigos. Quanto mais casca grossa, melhor. E aí você treinou uma finalização e não conseguiu aplicar ele em ninguém ao longo do dia. Você frustrou e às vezes tomou um amasso porque errou. E quando é que você vai repetir de novo? Não repete. Você já perdeu uma oportunidade de conhecimento. Então, eu faço isso. Ou então começa já da lida técnica. Então, assim... Eu fui desenvolvendo ao longo dos anos com base nas minhas vivências e fiz o meu método de ensino. Então, o meu método de ensino trabalha com módulos onde a gente aprende a construir e depois destruir e depois passa para o módulo seguinte, um exemplo de construção. Vamos dizer que seja costas. Então, primeiro, como chegar na costa? Como é que eu chego lá? Através de uma passagem, de uma queda, de uma raspagem, aprendi a chegar. Agora que eu cheguei, como é que eu estabilizo a costa? Como é que eu domino? Como é que eu domino? Porque se ficar atirando um gancho, como é que eu faço? Aí tirar dois ganchos, né? Se eu estiver na parte de trás do adversário ali no quadril, não tiver nem chegar. Se eu estiver no quatro apoio. Então, como chegar? Depois, como estabilizar? Depois que eu aprendi como chegar, como estabilizar, agora vai a outra parte. Como atacar? Como é que eu ataco o pescoço? Como é que eu ataco o pescoço através da gola? Como é que eu ataco o pescoço sem o uso da gola? Como é que eu ataco os braços? Já aprendi como chegar, como estabilizar, como atacar. Agora eu vou aprender a destruir. Como é que eu escapo disso aqui? E aí eu tenho um módulo feito, passo para o próximo módulo. E aí fico nisso aí. E aí eu vou fazendo com os meninos. Fantástico! E aí eu vou fazendo com os meninos. Aí dá certo, sabe? Tem dado certo. Tem dado muito certo. E cada vez que você fala assim, é uma coisa boba. Não é. Cara, você falou um troço que eu repito isso todo dia. A gente não tem costume de colocar meta em absolutamente nada. A não ser que a pessoa tenha trabalhado na área comercial e tal. Mas eu vejo pessoas que contratam personal trainer. Qual o seu objetivo? Ah, pô, quero emagrecer, quer ganhar massa magra, diminuir, parará, parará. Mas ele não pede prestação de conta dos serviços que ele contratou do personal trainer em momento algum. Fica um, dois, três, dez meses. Não mede o quanto evoluiu. Não sabe o quanto cresceu. Não sabe se aquele cara está fazendo o melhor trabalho. Porque a gente não põe meta para a gente e nem cobra a meta de quem presta serviço a gente. E eu sou chato com isso. Pô, eu também sou. Eu gosto muito disso. Você não sabe o como. Me fala você. Quão chato ele é com isso, Mica. Ele chega assim. Toda semana ele pegava. No momento que a gente não tinha um preparador, era eu e ele. Eu era o preparador, o treinador, o psicólogo. Ele chegava assim comigo. Estava montando o quanto hoje? Tá bom. Aí depois na outra semana ele já chegava assim. Já botou um quilo. Tem que aumentar, ué. Eu não tinha o conhecimento certo. Mas a minha é assim. Vai subindo. Se tu faz hoje com 50, amanhã, daqui a semana, 51. 52. Era assim que tá errado, né? Não tá certo. Mas era o que eu tinha de... Sim. Medir a evolução. Medir a evolução. Não tinha a periodização, mas pelo menos a gente tinha uma evolução. Tinha uma evolução. Tá pegando mais pesado, tá mais forte. Bora, bora, bota aí. Aí também uma coisa de pegando... Ah, tá mais ruim, tem. Ó, porque... Tá mais lento? Nessa semana aqui, tava melhorzinho no gás. O que você baixou? O que aconteceu? Eu marcava o tempo de execução da série toda, né? Do módulo? Não, da preparação física, por exemplo. Ah, entendi. Então, o peso, mas eu botava também a... Eu marcava o tempo. De ele fazer o circuito? Era uma coisa que eu tinha que eu podia fazer, né? Sim. Eu não tenho um estudo pra isso. Hoje ele tem preparador. Mas, assim, mesmo os preparadores dele, eu sou chato também. Sim. Eu quero saber... Cara, me diz como é que ele tá. Como é que tá me dizendo que ele tá melhorando? Eu não tô vendo aqui. É isso. Eu quero saber quanto ele tava carregando, quanto hoje ele tá carregando. Eu quero saber o percentual dele de gordura. Eu quero saber como é que tá a situação... A recuperação dele. A recuperação dele. Resumindo, o velhinho curte muito o número. É isso, cara. É número. Mas como que alguém mensura algo sem número? Me explica. Não tem como, cara. As pessoas não entendem isso. Cara, eu amo isso. Ninguém mensura nada sem número. Absolutamente nada. Não, mas o velhinho... Eu tô falando. Ele gosta de número em tudo. Por exemplo, na questão de módulos também, que agora ele tava falando. Ele mede por semanas, ele mede a quantidade de posições, a turma. Ele vê se tá pegando a quantidade de posições, ele aumenta, ele baixa. Tudo aí com relação a números. Treinamento também, mesma coisa. Números. O início do treinamento, o quanto, pré-competição, tudo em relação a números. Ele sempre gostou de bastante número. Eu gosto, eu acho que os números dizem muito, né? Você economiza tempo, né? Tipo, vamos pro ADCC. Cara, o que que tá acontecendo? Quais são as finalizações que mais aconteceram no último ADCC? Número. Dez braços, dois pescoços, vinte pernas. Então, peraí, vamos focar mais no braço e na perna. Sim. Então, assim, eu acho que o número diz muito. Ele diz tudo. Uma vez eu lembro que eles eram faixas do Juvenil. E aí, eu disse, vamos assistir aqui as finais da faixa preta aqui. Acho que foi 2019, não? Foi 2018. Foi 2018, né? Aí eu sentei com eles, vamos assistir. Califórnia. É, aí eles eram pequenininhos, aí terminou a primeira luta. Como é que desenvolveu essa luta? Terminou assim, assim, assim. Anotei. Aí, anotei. Resumindo. De onze lutas, né? Porque são nove categorias, mas eu preciso de dez lutas. Sete terminaram de um jeito. Aí eu disse, vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Porque, naturalmente, eles eram faixas do Juvenil. Porque, naturalmente, todo mundo se influencia pelo que tá acontecendo na faixa preta. Verdade. Então, eu sabia que, no ano seguinte, aqueles garotos jovens que iam lutar contra eles, eles iam estar sendo influenciados pelo que tava acontecendo ali. Sim. E aí a gente começou a estudar e trabalhar em cima daquilo ali. Não pra fazer, mas pra matar aquilo ali. E qual era a bola da vez, vocês lembram? Fifty-fifty. Era Fifty-fifty. 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 E aí a gente fez um módulozão, né? Pra matar Fifty-fifty. É, pouca... Até, sei lá, tem um revés de saber alguma coisa, mas eu, particularmente, não tô criticando. Sim. Eu curto mais... Lógico que depende muito do jogador também, né? Sim. Porque você pode pegar, por exemplo, a cabeça, a mamica amarra na guarda fechada, né? Porque a guarda fechada também serve pra segurar a luta. Mas depende muito do jogador. Mas a grande maioria, a grande maioria usa 50-50 pra amarrar. Ruim demais. Eu, como espectador, posso criticar. Ruim demais. Quando cai na 50, eu já digo... Desculpa. Cara, pode falar. Puta aqui, né? O cara vem dois caras correndo e bate a bunda assim, ó. Bum, bum. E você fala... É sério. Porra. No ano que, eu acho, no ano de 2019, eu tava assistindo o Mundial na arquibancária, a gente pegou e sentou e a gente começou a assistir. A gente, contando, ó. Uma, duas, três... Vantagens? Não, não. Terminando em 50. Quatro, cinco, seis, sete... Eu acho que duas ou três não tinham terminado em 50-50. A gente pegou de um ponto assim... Caraca. Cara, então, me diz você, Mica. Hoje não se vê tanto mais no alto nível lutas que ficam no 50-50 porque a galera aprendeu a matar. Mas me diz você, cara. Você tem o jiu-jitsu pra frente. Sim. Isso é benéfico pro jiu-jitsu ter uma posição onde as pessoas param e quem tá assistindo cansa de... É aquela coisa, como eu falei, da questão do gui no gui, né, mestrão? O esporte, ele tem que ser uma coisa dinâmica onde até o leigo queira assistir. Porque a gente tem que pegar e querer furar a bolha. Se a gente pega e manter só na bolha ali, é um público menor. É muito menor. Vai ter menos mídia, vai ter menos dinheiro, vai ter menos público olhando. Então, quem queira, quem não, não tem evolução. Se você pega e tenta manter uma coisa monótona, uma coisa onde a pessoa... Eu mesmo sou praticante, eu amo. Eu gosto de assistir, eu gosto de pegar e estar aprendendo. Mas eu pego e olho pra 50, tipo, cara... Você não tem saco. Não dá. Aí imagina o leigo que não sabe o que tá acontecendo. Vê dois caras de 50-50 ali. Segurando 10 minutos de luta, um raspa, outro raspa, um raspa, outro raspa. O que ele vai fazer? Cara, o jiu-jitsu todo é assim. Aí pega e já não volta. Então, eu acho que, se tivesse a possibilidade de ter essa evoluçãozinha de, pô, ver como é que tá acontecendo a luta. Você tá vendo que não tá tendo desenvolvimento da posição pra realmente querer tá entrando numa passagem, entrando numa pegada de costas, fazendo um ataque de... Algo do tipo, realmente, que seja um perigo, assim... Eu acho que deveria ter alguma coisinha, pelo menos, pegar e, ah, iniciei de pé os dois. Ou descoda aí, bora, bora, bora fazer alguma coisa, ou sai daí. Alguma coisa, pelo menos, uma falta. Que, se não, como eu tô falando, o Nougui vai começar a tomar a parte competitiva por conta da dinâmica. Sim. Acaba que o esporte vai ficar um pouquinho pra trás nessa questão por conta dessas brechas. Sim. Você pegou um jiu-jitsu numa fase que lutas casadas se tornaram algo comum. Muito. Não depende mais do circuito, nem de nada. Seu último adversário do ADCC foi o Cage. Isso. Que hoje já lutou pelo One. Tá, tá lutando ainda. É. Não sei se vocês podem falar, mas você tem previsão de, de repente, estar fazendo uma revanche com ele num evento como o One, por exemplo? Pelo momento, acho que não. Ainda não tenho, porque o One é meio que um evento fechado, né? Lá de Singapura. Hoje eu tenho um contrato com a Flow Grappling pra estar participando de grande parte dos eventos deles. E como o One é meio que uma concorrente direta, eu não consigo estar pegando e alternando de eventos. Eu posso estar participando de muitos outros eventos, mas o One é meio mais fechadinho, né? Entendi. Você tem um contrato com o Flow Grappling hoje? É, eu digo de lutas. Isso, mas é exclusivo? Não, não, não. Eu digo, a maior parte das minhas lutas que eu faço... Podem ser transmitidas pelo Flow Grappling. Não, ele tem um... Você não entendeu. Ele tem um contrato de exclusividade com lutas de Nougui pela Flow Grappling. Isso. Ou tem que ser transmitido por eles, ou tem que ser feito por eles. Tem que passar pelo streaming deles, por mais que a competição não seja deles, né? Isso. E o One, ele não permite. É concorrente. É concorrente. É concorrente. Então, isso é um problema pra gente, que a gente gostaria bastante de fazer essa luta. É. Mas vai demorar um pouquinho, mas vamos ver. A gente está conversando os bastidores, se a gente consegue fazer alguma coisa. Me fala você daquela luta ali, cara. Você ia bem. Eu vou perguntar a você, dando o que eu observei. E me perdoe se eu estiver errado, tá? Porque eu sou só um espectador. Você estava indo muito bem, estava muito calmo. Como você falou, parecia que estava de férias ali, relaxado, indo. Num dado momento ele tenta pegar seu pé, você parece que está ciente da situação. E no outro momento parece que você se distraiu. Houve distração ou não? Eu acho que talvez possa ter ouvido o meu distração. Eu acho que estava no dia dele, é claro, né? Aquela coisa. A gente tem o dia do atleta. Eu acho que a competição dele foi uma competição muito boa. Eu também vou admitir que eu estava, como você falou, calmo. Com uma confiança que, se for pensar, era uma confiança meio que ruim. Que eu acho que eu excedi um pouco o teto de confiança. E acaba que eu acho que os resultados prévios das minhas últimas competições acabaram acarretando aquele momento. Então, acho que sim, teve um momento de distração onde ele pegou e conseguiu dar aquele tiro, né? Entendi, cara. Muito maduro. Sério. De entender que os resultados das lutas anteriores te levaram a uma situação confortável a ponto de você falar é mais uma luta como as outras e não uma final. Às vezes adrenalizar é bom, né? Porque você está alerta a tudo que ia acontecer. E a gente, até ontem, não tinha essa chuva de rio Hulk como a gente tem hoje, cara. É impressionante. Parece que se por um segundo você não entender que vai encaixar, não dá tempo de... Diferente de um armlock que você pode insistir. Se tu insistir no pé, já era a sua carreira. Eu pensei ainda, pô, vou tentar segurar. Mas naquele prévio segundo, naquele meio segundo que deu ali de reação na minha cabeça, eu pensei, cara, se você resistir isso aqui, ainda pode ter a chance de eu pegar, estourar, perder ainda a luta da mesma maneira. Ou eu pego, eu bato, vou, treino de volta e na próxima eu volto para pegar. Perfeito, né? Que é aquela coisa, tem atleta que pega no orgulho e não vou bater. Aí, do mesmo jeito, pega e sai lesionado e ainda perdeu a luta. Vai perder e ainda vai ficar de molho. Exatamente, que foi, acho que o caso que aconteceu agora no evento que a gente está falando do homem, pegou aí e teve uma tatuagem que lutou com o Múcio Messi. Sim. Estourou todos os jogamentos, vai ficar parado. Não tem com a rua, meu. Aí teve aquela coisa do que a gente está falando, o brabo. É. Mas até que ponto é isso? Isso é válido. Eu acho que, tipo assim, não adianta. A nossa saúde hoje, o nosso corpo é o nosso objeto de trabalho. Se você não consegue trabalhar, é uma coisa assim que é meio difícil. É. Como é que você definiria o seu jogo hoje de no-gui, Mika? Meu jogo hoje de no-gui? Você gosta de predominantemente jogar por cima, jogar por baixo, onde cair vai? Eu acho que não tem hoje uma predominância, Mastrón. Você não pode pegar e ter aquela coisa. Não, hoje eu pego e não sei fazer isso ou eu gosto mais de fazer aquilo. Mas, pessoalmente, eu acho que pelos resultados das minhas outras passadas, eu acho que poderia me chamar de mais de passador. Passador? É, mais de um cara de top position. Entendi. Treina muito o wrestling, Mika? Estava treinando bastante para a época do DCC. Agora a gente está reafirmando a nossa academia, né? Então a gente vai à procura de um coach de wrestling, pegar e reafirmar os treinos. Mas, sim, treina bastante. Eu vi um treino seu com o Demian, cara. Ali, para mim, foi uma luta sem ter que pagar ticket. Pô, irado. Pô, não, bom demais. O mestrão, acho que agora ele está com quantos anos, o mestrado, né, Mika? De 42. 42. Não, treina como garoto. Treina como garoto. Duríssimo, né, cara? Duríssimo demais. Eu queria, é aquela coisa assim, eu queria, pessoalmente, eu queria estar nos tempos antigos para poder ver a luta deles, né? Sim. De antigamente. O mestrão, o jacaré lutando. Roger, eu gosto do old school, né? É uma coisa assim que era bonita. Era sempre para frente, buscando a finalização. E eu sou bastante fã dele. Cara, você não... É impressão minha ou hoje você não faz um jogo para passar guarda? Porque quando eu vejo, já está nas costas. Então, isso foi basicamente... Apesar de ser passador, eu não vejo parar, estabilizar, perder aquele tempo ali. Piscos e já estão nas costas. É isso mesmo? Então, é como eu falei. O velhinho botou aquela questão de metas, né? As nossas metas eram o quê? É pegar e estar no mais alto nível. Que era que não. O manauara, mesmo a gente tendo a genética do negro com o índio, a gente não veio muito privilegiado com o tamanho. Então, muito raramente você vai ver um manauara acima de peso médio. Eu acho que o maior manauara era meio pesado. Você vê que era o Xande e o Jacaré. Acho que eram os maiores caras. E o Saulo também. Que eram os maiores caras, assim. Sim, em fato. Competindo e... Então, você não tem muito cara grande. E a facilidade do cara pequeno, geralmente, é quando ele está na costa. Então, a gente pegando e já pensando nisso... Desde os nossos primórdios do início do projeto, a gente pegou e se especializou em ataques às costas. A gente pegou e... De onde quer que estivesse. De onde quer que estivesse. Passando, fazendo guarda, de pé. Em qualquer situação, a gente achava que... Ah, se você é um cara pequeno, no momento que você chega na costa, você está na facilidade. Então, meio que a nossa mente foi já condicionada a tua posição. E, geralmente, é isso que acontecem nas minhas lutas. Geralmente, eu estou passando, estou trocando queda, estou fazendo guarda. E... Eu tento procurar a finalização já das posições. Mas, porém, se eu não consigo achar as finalizações, eu também já estou procurando para a costa. Estou procurando outras oportunidades. Geralmente, termina nas costas. Porra, isso está doido, cara. Mestrão, isso que ele falou tem a ver com o que você mencionou de olhar ali a individualidade, a compreensão física e procurar o melhor caminho para o atleta, né? Sim, é o que ele falou, né? A gente, como ele não é grande... E o Mikasa, ele tem um sonho, né? Tem dois sonhos, ele quer ser campeão peso e absoluto do Mundial de Kimono e do LCC. Na verdade, ele não quer só o título, ele quer o absoluto. Talvez por isso que ele não tenha comemorado tanto, sabe? Ele sempre se cobrou muito nesse sentido. Ele ganhou o primeiro título dele ali na Juvenil. Para ele que, sim, quando terminou, eu falei, e aí, você não está feliz? Não, eu quero ganhar na preta. Não queria na roxa, não queria na mamãe, ele queria na preta. Já tinha a meta. Não ganhou na preta, não, eu quero ganhar no absoluto, sabe? Então, ele, como ele é pequeno, ele não é grande, ele é pequeno, né? E a gente tem, pensando já nisso, para melhorar o jogo dele, a gente tem trabalhado ainda muito chegar nas costas de todas as formas, trocando queda, passando, fazendo guarda, chegar nas costas, porque eu acho que é onde ele pode ser que... Se iguale com quem quer que seja. É, que ele tenha as chances reais de ser campeão absoluto, né? Porque, realmente, assim, não é uma missão fácil. Não. Ele pesa 80 quilos para lutar com um cara de 110, 120, bom de juízo também. Sim. Ele vai ter que ser, realmente, muito bom nesse aspecto de chegar nas costas dos caras para poder fazer... Sim. Então, a gente trabalha bastante na nossa escola, isso aí. Os meninos têm conseguido. Sem dúvida, têm conseguido e de maneira assustadora, porque, cara, eu fico olhando e falo, como? Como que fez aquele ali? Porque foge um pouco ao jiu-jitsu convencional que eu estava acostumado a ver. Amassa, passa, pesa, agora pega. Não tem nada disso, irmão. É, vapit-vupit. Chegou, pegou, você fala, caraca. Cansa só de assistir. Mica, me diz a que você atribui à evolução dos americanos no Nougui hoje. Ah, decepção. Como assim? Decepção com... O brasileiro, como eu falei, a gente tem muita tradição do kimono. Perfeito. Decepção com os resultados lá no... Exatamente. Então, onde a gente botou o nosso esforço, que é aquilo que... Como eu falei, a gente tem a questão da genética. É uma diversidade de raças muito grande aqui no Brasil. Então, a gente tem a questão da genética boa, a gente tem o sofrimento, que o brasileiro, para ele pegar e ganhar alguma coisa, ele tem aquele sofrimento. Então, no momento que chega numa final de, por exemplo, de Mundial, alguma coisa assim, de onde a gente já está treinando bem, que é o kimono, o brasileiro tem coração para pegar a chave no final ali, pegar e dar aquele domínio, o último gás, que, às vezes, quem está lá fora, que só está no quintal dele, basicamente, ele só pega, faz uma viagemzinha de 30 minutinhos de carro e já chega, e, às vezes, não tem. Então, eu acho que, eles vendo que não teria como pegar e ter tanta... sobrepujância sobre o kimono, no brasileiro, eles pegaram e foram para outro caminho. Que a gente não olhava tanto, né? Exatamente, que, por exemplo, esse carinha que está aqui na... o material do carinha que está aqui na mesa. O Gordon Ryan. Treinou e se especificou somente em no-gui. Sim. Porque já teve... Eu acho, no YouTube, o outro deles de kimono. Não deu. Não deu muito certo. Então, acho que ele pegou e viu. Cara, o brasileiro não está... Como se fala? Não dá para ir muito fácil no kimono. Então, eu vou para o outro caminho aqui. Se especializou. Você via que ele fazia anos e anos e anos somente de no-gui, sem nenhum dia botar o kimono. E deu certo, né? Deu certo. Você sonha com o absoluto na DCC? Então, você sonha em um dia estar enfrentando o Gordon Ryan, digamos assim. Claramente. O que você acha do jogo dele, cara? Assim, é um cara que é muito forte. Ele dá o atributo técnico, né? Ele é um cara técnico, mas que ele quer que não é um cara de 100, 100 e poucos quilos, né? 105, 10 quilos ali. Que é um cara técnico. Não tem o que desmerecer. Tem um jogo bem fixo, um jogo bem completinho ali. De onde ele pega, ele consegue se desenvolver em pés. Consegue se desenvolver embaixo. Consegue se desenvolver passando. Então, realmente, é um planejamento que você tem que estudar bem. Tem que fazer uma preparação específica. Mas, todo mundo é humano. Um mica com 110 quilos do Gordon, você acha que ia ser muito tranquilo para você lutar com ele? Ah, sim. Tranquilo, tranquilo, nunca vai ser, né? É luta e luta. É aquela coisa. A gente nunca sabe o resultado de nada. Mas, só tememos a Deus. O homem é de carne igual eu. Perfeito, perfeito. O jogo dele, na sua opinião, é facilitado pela pujança física que ele exerce? Com certeza. É muito forte. Ele pega e fala assim, não. É técnica, técnica, técnica. Mas, você via que, por exemplo, algumas lutas foram mais físicas. Porque, realmente, se você pega e fala, não, eu sou muito superior tecnicamente a tal pessoa. Eu sou muito superior tecnicamente a tal outra. Então, para que você precisa de uma luta sem limite de tempo? Por que você não pode, num time frame ali, num tempo determinado, você não consegue pegar e chegar na afinação daquela pessoa? É. Assim. É, faz sentido. Não tem o que julgar. O cara está no topo do esporte hoje, ele é o maior grapper, mas, claro, tenho minhas opiniões também sobre tais assuntos. E faz todo sentido. Porque, se você é tecnicamente compatível com o cara e o frame de tempo ali é o mesmo para vocês dois, provavelmente o mais técnico vai prevalecer. Porque, se você for muito mais forte, você vai cansar o outro cara que está ali fazendo força. E uma coisa que eu reparei nas lutas de quem luta contra o Gordon e acaba por baixo, ele é um cara muito grande. Parece que tem envergadura gigante. E, quando ele começa a pesar, meu irmão, a galera tem que ficar fazendo ali uma isometria bizarra, uma sensor de supino para manter um cara daquele tamanho longe de te amassar. Porque ele passa bem a guarda. Não passa. Ele faz uma passagem de guarda bem desenvolvida. Ele é um cara ágil, flexível. Quer dizer, eu queria deixar um comentário porque eu não queria passar a imagem errada. Eu acho assim, o Gordon é muito técnico, principalmente levando em consideração a categoria dele. Eu acho que, dentre os levezinhos, é todo mundo muito parelho. Não estou desmerecendo os maiores. Mas eu acho que, dentro da categoria dos pesadões, que é a categoria dele, tem uma meia dúzia de caras bons e os outros estão muito abaixo, tecnicamente. Muito abaixo, tecnicamente, dele. Como em qualquer... Se pegar no boxe, no MMA, tem os caras ali que têm um nível técnico alto e os outros estão muito abaixo. Diferente dos levezinhos, que está todo mundo muito coladinho. E é assim no MMA também. Categoria de 70 quilos é a categoria monstruosa. Qualquer um pode ser campeão. Então, o que acontece? Dentro da categoria dele, ele é extremamente técnico. E aí, quando ele vai lutar com os caras que são técnicos e estão abaixo, ele tem o físico. Então, para mim, ele não é só força física. Porque eu fico com medo das pessoas entenderem de forma errada, achar que... Eu vejo muito isso aqui. O Mika posta um vídeo fazendo preparação física. E aí, o pessoal começa a querer fazer aquilo, sabe? E o Mika faz preparação física três vezes a semana. Quatro vezes a semana. É mesmo? É, não. Porque, na verdade, o importante realmente é o jiu-jitsu, é a técnica. Eu tenho uma teoria que a luta se divide em quatro. Luta de competição. Como é? E ela toda é sustentada na técnica. Então, se a gente passa, às vezes, a informação de que é a força, é a força... Vai todo mundo começar a puxar e fazer crossfit, vai começar a fazer musculação e tá errado. E aí, a gente vai continuar pegando o pé dos caras, entendeu? Então, eu quero passar a mensagem certa para o pessoal entender que não é a técnica, é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu que faz a diferença. Ele usa a força porque os outros vacilam na parte física. É que eu falei, pô... Ele tava lutando com um cara lá que parecia um... Desculpa, sei lá, um... Um feirante, pô. Pelo amor de Deus, o cara é um atleta profissional, pô. Tá entendendo? Claro. Eu já... Já é ruim, eu sou professor, tá do jeito que eu tô. Imagina o cara que é um atleta alto de peso. Eu pego no pé dos meus atletas, mas quando eu olho assim mesmo, pelo amor de Deus, você é profissional, pô. Cuida do teu corpo. Mano, tem o shape. Cuida do teu corpo. E o cara lá, pô, num shape de fisiculturista e os caras com shape de... Diferente. Diferente, pô. Pelo amor de Deus, pô. Como é que a gente vai ganhar do cara assim? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Você tem toda a razão. E eu sou... Pô, eu torço pro Brasil, se for... Se meu atleta estiver lutando com um brasileiro e meu atleta perder pro brasileiro, eu vou continuar atuacendo pra ele, pra ele chegar lá e ganhar. Porque eu sou o Brasil. Entendeu? Então, o que que eu acho, tá? Primeiro ponto, é a técnica. O cara tem que saber jiu-jitsu. É isso que vai fazer a diferença. Depois, em luta de alto nível e em competição, né? É você saber qual técnica aplicar de acordo com determinado a luta e com determinado atleta. Então, é a parte estratégica. De novo, a gente tá falando de jiu-jitsu. A preparação física é só o suporte pra isso. É só o que vai garantir que eu consigo executar a técnica e a estratégia que eu determinei. Vamos dar um exemplo, tá? Se eu fosse hoje, por exemplo, analisar a luta do gordo, eu vejo que ele é um cara que ele trabalha com a guarda muito envolvida. Então, ele gosta de dominar ali duas pegadas contra uma. Começa a trabalhar a perna. Começa a se envolver. Então, se eu fosse trabalhar alguém pra lutar contra ele, por exemplo, preguiça, se fosse lutar, eu ia dizer, meu irmão, vamos trabalhar esses três meses que tu tem, só passagem por fora, toreando, vamos melhorar o teu cardio. Vamos bombardear a guarda dele por fora. Não vamos entrar no jogo dele. É verdade. Mas, pra você fazer isso, você tem que ter primeiro o quê? Você tem que ter a técnica, você tem que saber jiu-jitsu, saber jogar por fora. Segundo, você tem que ter o quê? É o preparo físico. Porque se tu dá uma volta, duas, tu cansa, tu perde. É, porque se você ficar toreando um cara forte como ele, dando giro, pra não ficar na reta dele e cansar, ele vai te engolir. Então, é técnica, estratégia, que é a escolha da técnica correta pra ser aplicada de acordo com as regras do evento e de acordo com o teu adversário, preparação física pra dar suporte. E aí vem a última parte, que é a confiança. E a confiança nada mais é do que o quê? É o cara saber que o trabalho dele foi bem feito e entender que é ele quanto o cara e o rádio toque não existe, é só aquilo. Então, eu acho que a luta de alto nível é dividida nesses quatro, mas todos eles são suporte, a técnica é suporte de todos, né? Ela é que dá realmente o começo. Técnica, estratégia, preparação e confiança? Só isso, né? E todos vêm da técnica e não da preparação, não do físico. Eu fico um pouco, como eu falei, né? Eu fico um pouco preocupado. As pessoas falam, ah, o Mika é forte. O Mika é forte, mas o Mika é técnico pra cacete. Tem forças, não. Tem forças, não. E o Mika é técnico, entendeu? Todas as vezes que ele foi lutar com o Hulk, eu não tenho dúvida que o Hulk é mais forte que ele. Fisicamente falando. É, o Mika bateu 83 sem fazer, apesar de 36 horas antes. Estava tendo sapatinho. Eles pesaram 9 da manhã e foram estar 9 da noite do outro dia. Então, o Mika bateu os mesmos 83 de manhã na sexta-feira e bateu os mesmos 83 de kimono na noite do evento. É o peso dele. O Hulk vem de 90. Então, quem é mais forte? O Mika ou o Hulk? É o Hulk. Mas o Mika tinha a técnica certa, a gente montou a estratégia correta e tinha um preparo físico pra seguir a técnica, a estratégia que a gente foi e tinha confiança. E aí deu certo. Então, assim, eu fico só um pouco, às vezes, a gente preocupado. Ah, não, é o físico, é o físico. Não é o físico, é o jiu-jitsu. Tu tem que aprender jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu e realmente evoluir. Depois que tu aprendeu jiu-jitsu, tu sabe técnica, agora vamos lá. Tu tem que aprender sobre estratégia, tem que saber sobre a regra do jogo e tem que saber analisar o teu adversário pra aplicar a técnica correta de acordo com cada luta, com cada evento, com cada adversário. E depois disso aí, você tem que entender que se você tiver a técnica, se você souber analisar o seu adversário, se souber a regra, mas tu não tiver preparo físico, tu não consegue. E, por último, é aquela situação. Tu tem que aprender agora a lidar com o público. Tu tem que agora te expor, tem que ir pra um palco, onde tu tem que entender que o tá lá de fora não entra pra lutar, não muda o resultado. É tu contra o cara, o resto não existe. Só quem pode mudar algum resultado é você contra ele e o árbitro. E isso aí é a única coisa que muda de verdade. O resto, ah, não interessa, tem 100 mil, não existe. Tem grito, não existe. Não muda o resultado. E nesse momento é que o cara se cobra, putz, não fiz aquela preparação que o mestre mandou, não fiz. É, é. É nessa hora que os fantasmas vêm, né, irmão? Então, tipo... Tem que fazer o trabalho bem feito e é isso aí mesmo, confiança. Tem que realmente ter a confiança, mas a confiança vem do cara saber, peraí, eu fiz o meu parte, eu faço isso todo dia. Ah, tem uma torcida fora, a torcida não luta. Ah, tem um dinheiro, o dinheiro não entra no... no tatame. Entendeu? É, eu encontro o cara e jogo na regra e acabou, não tem mais nada. O resto... Você sentiu a força do Hulk ou tranquilo? Como o Beninho falou, acho que pela forma que a gente pegou e criou a estratégia, criou o treinamento todo focado pra cada atleta que tava no GP, tinha sete atletas, não, peraí, desculpa, é, sete. Eram oito. Eram oito, tinha sete atletas contando comigo, tinha oito. E cada um deles a gente pegou e fez um estudo aprofundado, a gente pegou e viu ali, logo após a meia-noite que saiu a chave, a gente já tinha criado uma possível chave na nossa cabeça e... Então, eu não entrei em combate direto pra não também ter o desgaste necessário ali no meio da luta, né? A gente pegou e fez o... como é que se fala? O nosso devezinho de casa e conseguimos pegar e adaptar o meu biotipo físico com o biotipo físico dele pra que o meu sobressaísse um pouco. Muito bom. Qual seria hoje a luta que mais te interessaria no cenário brasileiro, Mika? No cenário brasileiro? Eu acho que de que modo muita gente quer ver uma revanche, uma luta, novamente minha e do Tainan, no caso, né? Que é um cara aí que tá descontando também, gente finíssima. E acho que de que modo seria ele? De Nogue eu não tenho ninguém na minha cabeça, mas eu acho que é aí. Como você acha que seria uma luta sua com o Tainan hoje? Ele já evoluiu o jogo dele, da luta de vocês? Certamente. Até hoje? Assim, não tenho uma noção, porque é aquela coisa, luta é luta. Os dois pegaram, então, em tempos diferentes da carreira. Eu tava na época de marrom, era o ano de 2021, não, 2020, né? Era o ano de 2020. Não, Mika, acho que foi em 2021. Foi em 2021, já tava no início? Foi em 2021, foi em 2021. Era no ano de 2021, eu tava de faixa marrom, ele tava no início da faixa preta dele. Agora, já passando um tempo aí pra frente, já tá com o título mundial dele, também já tô com o meu título mundial, os dois estão de faixa preta, já estão com bastante experiências no alto nível. Então, acho que, tipo assim, não é algo que você possa pegar e editar, não. Acho que aconteceria isso, isso e isso, eu sei que aconteceria uma boa luta. Acho que é isso que eu tenho na mente. Eu tenho um jogo que é bem pra frente, que a gente tá sempre tentando buscar a finalização e todas as luta que eu vejo dele também é a mesma coisa. Então, nenhuma especulação pra falar. O Mika é muito imprevisível, né? O Tainan, eu acho que ele é mais... ele segue mais uma sequência de movimentos. Bem didático. É. O jogo dele é bem certinho, ele erra pouco. Mas a gente... O Mika é mais imprevisível, né? Entendi. E, assim, eu não vejo favorito, eu não vejo favorito. Eu acho que todos os dois teriam a chance de ganhar e ganhar, inclusive, por finalização. Na primeira luta, o Mika realmente conseguiu colocar o Tainan na situação de defesa. Mas, assim, como ele falou, na verdade, a gente não tem uma vontade de lutar com ninguém, sabe? Sim, sim. É porque o público perde, né? Exato, exato. O público perde. Sim, foi o que ele falou. Inclusive, eles se falam, se falam bem. São amigos, não tem? É, tipo, o garoto é super educado, um atleta super... E está todo mundo, sabe? Todo mundo querendo. Só que, assim, de graça, tipo, o pessoal... Ah, o Mika... Não, porra. Não é assim que funciona. Luta casada, de graça. Não, eu nem digo luta casada. É assim, ó... Oferecendo um evento sem uma remuneração. Um evento oferecer a luta entre vocês. Não, não, não. Pois é assim, vamos dizer assim, um europeu da vida, né? Hoje, hoje, uma luta aí do Gordon, qualquer luta que ele faça, qualquer luta que ele faça com um cara baixíssimo nível, ele cobra 25, 30 mil dólares. É o cara baixinho. Essa com preguiça, ele deve estar ganhando mais, né? Mais, com certeza. Com certeza mais pra lutar com preguiça. E já é a quarta vez que eles estão lutando. Então, pô, em vez de ganhar 30 mil dólares pra lutar com o Tainan, e o Tainan ganhar mais 30 mil, sei lá, pelo menos, fazer essa luta num evento que os meninos, sabe, pagaram a inscrição, pagaram a passagem, pagaram a hospedagem, eu não acho legal, sabe? Sim, eu concordo com você. Eu acho que a galera do Jiu Jitsu tem que começar a pensar de forma mais profissional. Porque se você não vê essa possibilidade, ninguém cogita a possibilidade de fazer uma luta, ah, vamos fazer um confério do José Aldo com o McGregor de novo, de graça. Ninguém cogita isso, mas no Jiu Jitsu o pessoal diz, ah, mas no Mica não vai lutar com o Tainan no europeu? Pô, não vai, cara, não vai. Quer lutar com o Tainan, alguém tem que chegar e botar dinheiro. É isso aí. É entretenimento pra galera, e bota os dois pra sair na porrada 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, não tem problema nenhum. Mas os dois tem que botar dinheiro no bolso, são profissionais. Perfeito. Não vou dar luta de graça, não vou. Assino embaixo, mestre. Assino embaixo. É claro, né, mestre, se você não se valorizar, quem vai valorizar? Se você não se valorizar, quem vai valorizar? Os dois são profissionais, tem que monetizar, entendeu? Então, mas eu acho que isso tem que partir principalmente do atleta. No caso, o Mica parece que tá bem ciente disso. Por quê? Você tá participando de podcasts, eu vi que você já foi em outro também. Sim, a gente foi agora com o mestre André Bintang. Isso, com o André Bintang. Você tá bem ativo nas redes sociais. Você entendeu que você só é atleta pra você. Pra quem tá te assistindo, você é entretenimento e ponto final. O cara que quer entreter, ele tem que ter ciência de que a imagem dele é o que mais vende. E às vezes eu acho que no jiu-jitsu a galera ainda tá naquela de samurai. É. Pô, samurai, meu irmão, lutava por honra. Você vai lutar por honra hoje? Que, meu irmão, minha honra é bem de casa. Sim. Né? Lá de fora tem que fazer o pão, meu irmão. Eu sou profissional, tenho que ganhar dinheiro. Eu acho que você tá mais do que certo. Pensar assim, não deve nem cogitar a possibilidade de... É a luta... Ó, não tô desmerecendo, tá? Mas como já aconteceu quatro vezes essa luta aqui, a luta do Mika com... Fizeram várias enquetes, várias enquetes em várias contas, assim, em vários sites, tudo. A luta do Mika e do Tanan é a luta mais... Que é a mais pedida de todas as lutas. Sim. Não tem... Não tem... Ele até postou a correria que ele faz lá no... Lá no Eurodia. Ele começa a dar aula às seis da manhã, vai parar à noite. Por que que vai acontecer de graça, entendeu? E como eu falei, eles são amigos, né? Eu também acho que tudo pode acontecer em luta entre eles, mas... Tipo, não digo amigos, eles são conhecidos, eles trocam conversa, não são mensagens, ou enfim. Mas é tipo, não vou dar... Só se, cara, só se, tipo, uma exigência de um patrocinador que quer que o Mika lute... Que ele também já não é de graça. É. Aí já tem envolvido o patrocinador. Mas, se não acontecer, não vai acontecer, não vai ter outro. Não. Só se alguém chegar, beleza. Querem assistir? Então, vamos fechar a luta. Sim. Vamos botar... A luta ainda vai fazer agora uma luta casada com o Isaac, né? Com o Isaac Barrense. É, 30 minutos. Sim. Eu espero que seja uma boa luta. Sim. Porque a última, pô, foi... Foi em 2021. 21. 21, a gente até... Em 2021, o Mika foi... Não tinha idade pra lutar, eu tinha dado a faixa preta com 17 anos, e a gente fez até um pedido formal, através de um advogado pra IBJ ou ATF liberar ele pra lutar. Mas eles não liberaram, não liberaram. E aí, a gente... Eu lembro que eu sou o senhor, eu chamei ele, Mika, vamos assistir essa luta, que essa aqui pode ser a tua final do ano que vem, em 2022, né? Sim. E a gente todo empolgadão, aí, cara, caiu na 50, eu digo, não acredito. Eu espero sair em uma faísca, né? Que o Isaac é explosivo, o Tainan, né? Sim. Mas aí, os caras, cara, eles só embolaram lá, então, eu digo... Eu olhava assim, eu olhava pra ele. Me fala então, Mika, o seu pai falou no Isaac, vocês lutaram, uma luta que teve até uma certa polêmica, no BJJ Stars, porque eu acho que você foi entrar em queda, ele pesou, você ficou de quatro apoio, não foi isso? O que acontece? O LCC tem uma regra bem específica sobre a... Como é que se fala? Não é a guarda. Ainda puxada. Não, não é puxada pra puxada de guarda, não. Você ficou de quatro apoio, só pode ser três segundos, né? Isso, e tem essa regra bem específica sobre o quatro apoio. No momento que você pega esse... Se estabilizando o quatro apoio por três segundos, ele basicamente anula qualquer posição prévia. Então, por exemplo, o Isaac pegou, ele entrou a guilhotina e ele pegou e induziu a posição ao chão. Isso. Eu peguei... Perto da saída, né? Perto da saída. Eu peguei e aceitei. Porque, pô, se eu pegar e agora eu puxar no momento de ponto, eu vou pegar uma falta. Mas como ele pegou em mim, induziu ao quatro apoios e eu vou pegar e vou defender a guilhotina aqui, já voltando de guarda, não seria nada. E acabou que no meio, achei, do Lu, calou, o... O árbitro. O árbitro pegou e já deu a falta. Deu negativo. Deu negativo. E acabou que deu essa polêmica toda. Porque, tipo assim, o teu luta, como eu falei, pode acontecer de tudo. É uma coisa que... Deu uma tristeza, né? Claro. Porque eu não conto como uma derrota. Claro. Mas foi basicamente essa situação. Eu, como eu falei pra você, eu sempre tô pegando e tendo a minha preparação de acordo com as regras dos eventos. Sim. Então eu tava bem confuso no momento da luta ali que eu peguei seu... É, mas você jogou certo. Porque eu fui conferir e já houveram outros casos exatamente como esses no ADCC onde não se deu. Se eu não me engano, na regra tá escrito que você pode sair da situação de quatro apoios em até três segundos, inclusive fazendo guarda. Sim. Na regra. Ah, tem várias situações, né? Do Gordon com o Buchecha, afinal, foi igual. Sim. Do Cyborg com o Nick Rod foi igual. Então assim, tem várias... Ele errou mesmo. Não tem o que falar. Não tem o que falar mesmo. O Nick Rod deveria ter ganho a luta, mas perdeu. Sim. Faz parte. Faz parte, né? Faz parte do jogo. A gente não queria perder, mas perdeu. Sim. Então, teve um erro que acabou prejudicando ali um pouquinho. Mas aí você tá com consciência tranquila. É? É uma boa luta também pra fazer sem kimono. Você hoje gosta mais de kimono ou sem kimono não tem preferência? Não tem preferência. Eu gosto da tradição e eu também gosto da inovação. Eu sou aquele intermédio entre o old school e o new school. Eu gosto muito do que é competitivo, mas eu também gosto muito do que é a minha raiz, né? Eu sempre vou pegar e vou estar pensando nisso. Pô, nasci Manaus, ensino kimono, por que eu vou pegar e querer abandonar? Não. Vai ser comigo. É até o fim da minha vida. Eu vou estar com 50, 60 anos, vou estar com a minha kimoninha, minha faixinha, só uma raizinha de um monte de grau. Eu vou ficar até isso. E depois chegar e ganhar o absoluto, cara? Qual o próximo passo? Depois chegar e ganhar o absoluto, eu acho que eu vou ver direitinho, né? Por que que era que não? Você vê hoje grandes, grandes nomes do esporte, ele pegava e ganhava o absoluto, ganhava tais eventos, depois ele continuava ainda à procura de mais, à procura de mais grandes. Por exemplo, por exemplo, Galvão, pegava e lutou, acho que seis edições ali do... Do... Do DCC. Do DCC ali. E só saia agora com o do Guarda, ele fez agora a aposentadoria dele. Você vê a mesma coisa no Mundial. Ia o Bochecho pegando 13 títulos ali. Então, tipo, eu não sei como é que vai ser minha cabeça. Eu tenho uma vontade enorme de estar pegando e com esses títulos, eu acho que talvez a minha procura seja logo após o Hall da Fama, que quer que eu não precise de quatro títulos mundiais. Toda vez que você pega todo campeão do Mundial que dá o... Como é que se fala? Chega aos quatro títulos mundiais, ele vai para o Hall da Fama. Eu acho que seria bacana estar com o nomezinho aí já pendurado na história. Então, pode ser meu próximo objetivo depois do absoluto. Entendi. E... MMA. É, isso que eu já ia falar. MMA é uma coisa que, tipo assim, eu sempre deixava muito vaga na minha cabeça. Falei, não, não sei, talvez. Mas eu acho que não por questão financeira, eu vá, mas talvez por questão de me autodesafiar, né? Porque que eu quero que eu não nenhuma etapa da minha vida que eu me lembre pelo menos eu conseguia evoluir sem um desafio. Sempre que eu pegava e chegava com alguma barreira ou algo na minha frente eu tinha que passar aquilo. Eu não conseguia pegar e dar para trás. Não. Chegou ali e... Não, tá bom. Vou dar uma paradinha não. Sempre que tinha alguma coisa na minha frente que eu não conseguia sobrepassar eu tinha que pegar e me adaptar de novo e começar a andar para frente novamente. Então, por exemplo, chegava um cara mais forte na academia que ainda era a menorzinha eu não gostava, eu falava, não. Vou treinar, vou estudar, vou estudar mais isso aqui, vou comer melhor. Então eu já chegava no outro dia e se eu ganhava dele, eu beleza, agora. Preciso de base alguma coisa. A mesma coisa foi nas minhas faixas de base. Não, chegava na azul, estava ganhando tudinho direitinho e beleza. Aí o velhinho pegou e viu que eu já estava ficando mais cabeça baixa e pô, roxa. E foi basicamente a minha vida toda. Eu acredito que o MMA vai ser o mesmo caso se for. Tá, ganhei tudo aqui no Jits. Consegui o Shitter Absoluto Gui no Gui, consegui o Hall da Fama, já estou satisfeito com a minha carreira de grappling. Talvez eu vá para um wrestling que eu também gosto. Wrestling animal. Pelo menos participar de uma Olimpíada. O irado, amigo. Ou talvez pegar e querer ir para o MMA. Não sei. Eu, pessoalmente, eu tenho ainda esse negócio que eu quero participar de uma Olimpíada de Washington, talvez. Pô, que animal, bicho. É uma coisa assim que eu sempre gostei, né? Você estuda sobre wrestling? Procura pesquisar? Respeito ou ainda não? Estudo bastante. Também tenho a minha namorada, que ela compete. Então, eu estou sempre acompanhando o circuito. Você lutaria em que categoria no wrestling se você hoje fosse? Eu acho que eu tentaria fazer um trabalho para subir para o 86. Subir? Subir, porque categoria olímpica tem 74 quilos e 86 quilos. Você hoje, naturalmente, pesa quanto? 84? Não, não. Queria, mas acho que hoje, naturalmente, eu pesa 80, 81. Não é mais fácil descer para 76? 74. 74 quilos. É que, tipo assim... É jovem, né? Talvez ele desenvolva mais ainda, né? Eu vejo que sempre no decorrer dos anos eu pego e vou adicionando um pouco mais de caixa. Verdade, você tem 18 anos, 19 anos. Então, eu vou sempre adicionando um pouquinho mais de caixa. Então, acho que daqui a alguns anos, talvez... Até para confrontar com o negócio absoluto para ajudar, né? Sim, sim, sim. Lutaria o wrestling com 84 quilos. Sim. Estilo livre ou greco? Shoe livre. Greco romano é muito forte. A greco é bacana, mas acho que, tipo assim, eu gostaria de competir no shoe livre, até por conta da melhor graça do shoe livre, né? Sim. Eu acho que, se eu não me engano, não tem brasileiro campeão unímpico. Não, não tem. Não tem, de wrestling, não. Mas eu não passo da história que pode ser dado. Já deu algum treino lá fora, em alguma escola de wrestling? Já dei, já, treinei em Nova York, mas, tipo assim, nunca algo... O que você achou? Mais difíceis em pé ou no chão, os wrestlers? Como assim? Porque tem aquela parte da imobilização e tem a parte das quedas. Eu lembro que um atleta falou comigo uma vez, fora de entrevista, o seguinte, cara, eu jogo bem com os gringos em pé, só que a parte de chão do wrestling deles é muito complicada, porque eles fazem muito bem o rolê, aquela parte de imobilização, e a galera aqui está acostumada a cair no chão, guarda. Se fizer guarda lá, você perdeu. Não, pra mim é diferente. Na verdade, quando eu estou jogando em cima, eu acho que eles são já bem avidos com as gerações, mas no momento que chegam no chão, eles falam que eu tenho uma... como é que se fala? Uma movimentação perigosa. Geralmente, é a movimentação dos jits, então a gente sempre está procurando por torção. Aí a gente fala assim, pô, cara, eu fiquei com medo disso, eu achei que você ia quebrar o meu cotovelo, porque eles chegam no chãozinho, aí tentam fazer roubada, tentam fazer mobilização, e eu já estou travando eles também. Então a maior parte das vezes que eles chegavam no chão, eles não queriam, porque eu pegava, eu já travava, eu segurava os três segundinhos, aí eu volto pra cima. Então tá bom, eu deixava eles entrar e começava a botar eles no chão de novo. Eles ficavam com medo de você pegar um ombro deles, alguma coisa, né? Porque a minha movimentação foi sempre voltada pro jit. Pra torção mesmo. Pra torção, então até a minha namorada ela pega assim, pô, hoje eu não quero treinar hoje não. Mas sempre é bacana, tá tendo experiência com, como é que você fala? Esporte diferente. Cara, mas é alucinante entender que você tem isso no seu radar, uma medalha olímpica de wrestling. Pô, é um feito e tanto. Alcançável, porque como a gente falou, é muito novo, 19 anos, cara. já tá num nível... E aqui, o interessante é que quando eu recebo treinadores aqui, eles falam, não, não tem comparação um atleta de jiu-jitsu com um atleta olímpico e explicam o porquê. O Rogério Camões falou, o Paulo Caruso falou, e eles, ambos já treinaram atletas olímpicos. Eles citam que o grande mal do atleta de jiu-jitsu, por tradição, é que quando ele chega numa certa, num certo patamar, ele funda a escola dele, continua como atleta e treinador, mas não tem mais quem o treine. E aí, naturalmente, você começa a dizer o que é melhor pra você e o que é melhor pra você depende muito do momento. Quando você tem o mestre, o seu momento é sempre o momento que o mestre enxerga como o melhor momento pra você enquanto atleta. Isso faz todo sentido. Inclusive, pra você, Mel, que treina eles com meta, com número, com tudo, né? Então, pra você não teria uma dificuldade em se enxergar num treinamento olímpico, né? Não acho que eu teria dificuldade por um único motivo. O Valinho sempre fez uma... Vou explicar o nosso início. A gente não tinha muita coisa. A gente sempre foi desvalorizada. A gente, em 2017, tava nos Estados Unidos, voltou dos Estados Unidos pra Manaus com... Desculpa, com rabinhos entre as pernas porque a gente tava basicamente sendo enxutado dos Estados Unidos, ninguém quis aceitar a gente lá. A gente pegou era a faixa verde, o Dioguinho tava voltando de faixa azul, o Valinho não tinha no momento ainda uma academia, então basicamente voltou pra Manaus, tava com o professor do Valinho, que é o Mestre Nabil. Vocês tentaram se estabelecer lá? Foi, verdade, Manaus não tem dinheiro. Não. Manaus não tem dinheiro. Então, eu fui meio que induzido por um amigo meu a conhecer a realidade dos Estados Unidos. Até então, até então, não passava nem pela minha cabeça que o Michael ia ser profissional. Eu dava aula pra ele e pros outros garotos como forma de entretenimento, estilo de vida saudável, só, defesa pessoal. Fomos pros Estados Unidos, que um amigo meu tinha treinado com ele, ele já tinha morado nos Estados Unidos, era faixa preta, e lá eu vi a possibilidade dele se tornar profissional. Aí eu cheguei no meu projeto, falei, ó, galera, tô arrumando minha mãe as malas e vou embora. Vou embora, meu filho vai tentar a carreira lá nos Estados Unidos. O detalhe é que ele falou isso pra 30 pessoas. 30 crianças. 30 crianças. E o Diogo tava no meio aí também. E aí eu peguei e eu vi que foi um negócio bem triste mesmo. É duro chegar lá e não ter um suporte, né, bicho? Não, eu digo assim, as crianças, quando eu falei pra eles que eu ia embora, que eu ia arrumar alguém pra ficar no meu lugar, né, dando treinamento, mas que eu ia embora em busca da carreira deles. E eles iam ficar sem o projeto. Eu perguntei, né, se eles queriam, aí eu vi que ficou um clima assim e fez aquela pergunta idiota, né? Vocês querem comigo? As crianças. Queremos! Eu digo, vocês têm noção que eu tô falando, chamando vocês pra ir embora, deixar a família de vocês? Temos! Vocês querem isso de verdade, desse jeito? Aí a cabeça dele tava pensando, não, a gente não vai falar não, né? Tá tranquilo, vamos só me safar. Então foi em 2015, a gente foi nos Estados Unidos, e aí final de 2015, aí 2016 a gente passou o ano inteiro juntando dinheiro, fazendo um monte de coisa pra tirar visto, e Manaus não tem consulado, então você paga o passaporte, que já é um absurdo pra um garoto que não tem dinheiro pra pagar um passaporte. Depois você tem que pagar uma taxa de visto, né? Depois você tem que pagar uma passagem, uma hospedagem, então foi uma loucura. Então resumindo, eu consegui tirar 10 vistos ainda em um ano. Em 2017 eu embarquei com 10 milhões pros Estados Unidos. Caralho! Com mil dólares no bolso, sem falar inglês, sem nada, porque na minha cabeça de jumento, né? Eu disse, cara, eu comparava meu trabalho com outros trabalhos que estavam se destacando na América, né? E eu já tinha, naquela época eu já tinha 15 campeões brasileiros formados por mim. Crianças, né? Todas, faixa de azul juvenil pra baixo. Então 15 campeões brasileiros. Eu tenho o Fabrício, que é um outro aluno meu, que é campeão mundial na faixa preta e tudo. Eu disse, cara, eu acho que meus alunos batem de frente com os alunos desses caras aqui. Então eu vou chegar lá com meus moleques, né? Passar o carro. Passar o carro em todo mundo, eu abro uma porta, chamo todo mundo pra dentro, vai todo mundo viver feliz, né? Do jiu-jitsu, né? Estilo década de 80 foi assim mesmo. É assim, desse jeito. Então, só que, pô, não é assim, né? Não é mais assim. Não é assim, e na verdade, não sabia falar inglês. É, aí quebra. Não tinha dinheiro. Os garotos tudo, criança. Então, tipo, não é valorizado como é na faixa preta. Eu te passo muito perrengue. Eu imagino. Muito mesmo, assim, de dormir em chão. Isso que eu pergunto, vocês dormiram como, cara? No chão, algumas vezes. Metrô? Tipo isso? Não, a gente arrumou uma academia que ela não tinha nem banheiro pra tomar banho, a gente dormia no chão mesmo, no chão mesmo, às vezes, né? E aí, a gente me treinava. Sabe aquele saquinho de dormir de acampamento? Sim. A gente comprou 12 daqueles ali e cada um se enrolava e ia dormir. É, então assim, tipo de comer um mês, comer macarrão com molho de tomate, porque era o que dava pra comprar, entendeu? Então, assim, foi bem ralado. Acho que esse já era o mês bom, velho. Já era o mês bom, a gente no primeiro mês era arroz e sardinha. Caraca, uns quilos de arroz, comprava uma salada de sardinha e misturava no arroz e a galera ia comendo. Então, assim, a gente não conseguiu sustentar, não conseguiu sustentar e teve que voltar pro Brasil. Mas, assim, foi bem legal, porque eu acho que tudo que aconteceu na nossa vida foi com base nisso. Primeiro, eu tive uma experiência de cinco meses ali com o Cobrinha, que eu acho que foi muito importante. Primeiro, assim, a gente, como estava em Manaus, eu não sou um campeão, eu não tinha campeões. E as pessoas falam muito do, ah, você só pode ser campeão treinando com campeões. Eu concordo em parte. Na verdade, não é treinar com o campeão, é ter o ambiente de campeão. Perfeito. Você precisa ter um ambiente de campeão, um ambiente onde você consiga prosperar. Aí aquela mentalidade contagia e você cresce também. Então, como eu não tinha nenhum, era um bando de criança ali lá em Manaus, eu tive que criar o meu ambiente campeão. campeão, né? Sim. Então, o que eu fazia? Eu estudava tudo que eu podia a respeito de performance, eu tentava entender o que os caras fizeram para chegar no alto nível, de várias coisas, de jiu-jitsu, de outros esportes. Então, eu tentei criar o meu ambiente ali, né? Mas, a verdade, eu não sabia muito bem para onde eu estava indo. Então, quando eu tive essa experiência com ele, que foi, o cara é três vezes campeão do CC, cinco vezes campeão mundial, eu pude fazer comparações de verdade. Foi a primeira vez que eu tive possibilidade real de ver o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo certo ou errado. Então, muita coisa que eu estava fazendo, eu dizia, cara, legal, acertei. Algumas coisas, eu errei, tem que mudar tudo. Outras coisas, eu dizia, cara, eu estou fazendo mais ou menos igual, mas eu acho que do jeito que eu estou fazendo, ainda vai dar um pouquinho mais de resultado. Então, ele foi um ponto, assim, muito importante nas nossas vidas, porque a gente pôde, a gente pôde, eu pude, na primeira vez, eu pude comparar o que eu estava fazendo, para manter o que eu estava fazendo bem feito, para corrigir o que eu estava fazendo de errado e ajustar outras coisas. Sim. Né? E, gente, como eu falei, ele falou, a gente voltou, voltou, e continuou trabalhando com aquela mentalidade que as coisas iam acontecer. Você falou aí um ponto importante, você não precisa de campeão para se tornar campeão, até porque vocês se tornaram campeões treinando entre si. Sim. E eu lembro que o Roger, em um dos mundiais que ele varreu todo mundo, você viu? Ele falou, treinei com meus faixas azul, falei, porra, como? O cara se tornou campeão mundial treinando com faixa azul na Inglaterra, bicho. Eu vou já falar, todo mundo fala, que o Mika, que o Mika, não sei o que, verdade, verdade mesmo, é que eu nunca tive um cara para puxar o Mika no treino. Nunca tive. Porque ele, para um manuário, ele é grande. Ele treina, o Dioguinho é dublíssimo, campeão da DCC, mas duríssimo, mas é pequeno para ele. Eu nunca tive. Então, com base nessa entrevista do Roger, eu digo assim, o Roger, não só essa entrevista, depois eu penso, eu digo, cara, quem é que bate no Roger no mundo inteiro? E como é que esse cara está ganhando 10 títulos? Então, meu irmão, não é apanhar que vai me fazer crescer, é treinar certo. Essa entrevista foi ponto principal para eu entender que, cara, é lógico, é legal ter alguém que te puxa, é lógico, para se desafiar, mas não necessariamente é obrigatório. Fato. Não é obrigatório, eu preciso ter um treinamento que me faça evoluir, é isso que eu preciso. E outra, você pode puxar o treinamento a ponto de você treinar debilitado, cansado, exausto com o cara que não é do teu nível e fazer o nível do treino subir. Então, a forma de treinar é mais importante do que com quem você está treinando. Perfeito. E aí, eu comecei a entender isso e trabalhei, eu criei meu ambiente de campeões, sabe? Montei um sistema de treino onde eu conseguia fazer os meninos desenvolver e conseguir avaliar e a gente foi parar, como falou, ele falou, a gente foi parar nos Estados Unidos, sofreu muito mais, veio com esses ensinamentos de comparação e o principal que eu acho que foi que fez a diferença. O principal foi que eles tiveram fome, eles viram onde podiam chegar e não conseguiram tocar em nada. Então, eu comparo como se fosse aquele cachorro que está na frente do açougue, olhando pelo vidro, está morrendo de fome e quer aquilo ali e não consegue pegar. Então, eles viram tudo que tem do bom e do melhor, viram onde um atleta de alto nível consegue chegar e quando a gente voltou, a gente voltou com mais fome, esses meninos treinavam de domingo a domingo, sete da noite e domingo treinando. Entendeu? Não tem? Cara, domingo. Domingo, o que vão fazer? Treinar. Sete da noite treinando. Você já viu o Navy Seals fazendo treinamento? A gente tem chamado, é uma semana que é basicamente a semana de mais de existência, que é a Hell Week, a Semana do Inferno. A gente pegou e a pedido... Vocês fizeram? O Ano do Inferno. A gente fez o Ano do Inferno. A gente fez esse planejamento... Foi o Ano na Volta, não é? A gente fez o Ano de 2018, o Ano do Inferno, enquanto 2019 seria o nosso ano de dar o shot, não é? Porque a verdade foi bem triste para a gente, sabe? E teve de existência no Ano do Inferno? Não, deles não, deles dois não, não é? Porque foi triste, sabe? A gente, na verdade, quando eu cheguei nos Estados Unidos que eu não conseguia me estabilizar, eu conseguia ainda distribuir alguns alunos meus, porque eu não tinha nem condição nem de ficar com eles. Então, eu saí dando meu trabalho para os outros, sabe? Joguei um para cá, um foi para São Paulo, um foi para o Rio, outro foi para os Estados Unidos mesmo, saí distribuindo, porque eu tinha que me livrar dos outros, porque eles eram despesas. E aí, no final, só sobrou o Mica e o Diogo. E aí, a gente estava lá em Manaus, sabe? Tipo, sem dinheiro, experiência frustrada, e aí eu lembro, foi até o Diogo que perguntou, o que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? Treinar agora, moleque. Você não viu quanto dá para ganhar lá? É, vamos treinar, mas, estava treinando pouco, vamos melhorar isso. E daquele jeito, sem muito conhecimento, mas com muita vontade, os moleques trabalharam durante, porque 2019 seria o primeiro ano que a gente poderia competir na IBJJF, que é um local que dá uma boa exposição. Então, 2019 foi o primeiro ano desde faixa azul, de juvenil. Então, 2018 todo, eles treinaram com foco em ser campeão peso e absoluto dos principais torneios. E foram, eles ganharam europeu, PAN, brasileiro, mundial, e sul-americano peso absoluto nas faixas azul juvenil. E aí, a minha ideia era vou botar eles em exposição para que a gente consiga retornar. A gente conseguiu algum retorno, só que eu vi que não foi suficiente. Aí, o que eu saí fazendo? Eu saí metendo faixa nos moleques. Eu saí metendo. O Diogo lutou mundial de juvenil 2019, em junho de 2019, faixa azul juvenil, e em dezembro de 2020 ele estava com uma faixa preta. Um ano e meio eu joguei de juvenil azul para a faixa preta. Ele lutou, ganhou três lutas no Grande Islã do Rio, ganhou de caras duríssimos. As duas primeiras lutas ele pegou, a terceira luta ele meteu 13 a 0 no cara, não pegou, e fez a final com o Jonas, empatou e perdeu na final. O Jonas tinha acabado de vir de um empate com o Mussomé, que era o atual campeão mundial na faixa preta. Então, em um ano e meio ele saiu da juvenil azul para a faixa preta de alto nível. Após o ano do inferno. É, após o ano do inferno. E aí, depois que ele lutou, que ele pegou a premiação, pagaram ele em dinheiro, porque era uma premiação, valia a premiação em dinheiro, aí chegou um comunicado da federação que a gente tinha quebrado as regras de tempo, de mínimo e de faixa e ele estava suspenso um ano. Está brincando? Estou brincando, não. Estou falando sério. E aí suspenderam ele um ano, e aí foi assim. E aí já começou aquela guerra nossa, de eu tentar mostrar para os caras que o jiu-jitsu hoje passa por uma transformação que não podia ser do jeito que eles estavam fazendo. Engessado. É, porque como é que começou, as graduações começaram? Não tinha regra nenhuma, então você graduava de qualquer jeito, até que o DJ Pen foi quatro anos. Dois anos. Dois anos, Caio Terra, três anos. E aí, nessa época que não tinha regra, saiu dando muita faixa de graça também para muito negro. Até online, né? É. E aí o que a federação veio e fez? Botou regra, que é o certo. Sim. Você tem agora que passar x anos aqui, x anos aqui, x anos aqui. Só que agora vem uma nova fase do jiu-jitsu, que o Mika encabeça isso junto com outros garotos que estão vindo, que é a fase que as pessoas começam a treinar jiu-jitsu com três, quatro anos de idade. Verdade. Então, que não existia. Se pegar os campeões mundiais da década ali de 90, 2000, os caras começaram com 14, 15, 16, 20 anos de idade, né? E aí agora não vem os garotos com três, quatro anos de idade que quando chegam com 16 anos são obrigados a estar portando uma faixa azul na cintura com 12 anos de treino. Verdade. E aí começou a discussão. Discussão. Até o ponto que a gente conseguiu fazer a Federação Árabe entender e ela tomou a ação. Então, hoje a Federação Árabe funciona da seguinte forma. Você tem o tempo mínimo desde que você não alcance o título principal deles que é o World Pro, que é o Mundial deles. Se você alcançar o Mundial, você é obrigado a passar para a faixa seguinte. Então, pode ser que ele tenha três meses de faixa, ganhou o Mundial na marrom e só para a preta, que foi o caso do Mika. O Mika foi graduado e oficializado pela UAE com 17 anos de idade. Ele é o faixa preta mais jovem da história e tem o reconhecimento por uma federação. A gente está até tentando colocar isso no Guinness. Que maneiro. Porque não tem. Ninguém nunca foi na história com 17 anos, faixa preta, reconhecer por uma federação. E aí a IBJ-JOTF, como é a entidade maior, ela se resguardou um pouco, mas ela cedeu também. Então, hoje, ele não consegue ainda fazer do jeito que ele é, porque eu acho que, para mim, é o correto. Tem que ter o tempo mínimo, desde que você não alcance o título máximo. Você alcançou o título máximo e eu até seria um pouco mais flexível. Se você está entre os melhores de algum título de grande importância deles, eu já acho que você já tem nível para subir. Então, por exemplo... É, porque faz sentido. Se na prática você está conseguindo exercer, você não é um fanfarrão. Você está mostrando que tem serviço. E o professor decide se ele quer subir ou não. Eu iria por aí, sabe? Perfeito. O professor decide, quer subir ou não. Na UAE, não. Se você ganhou o título máximo, é obrigado. Eu diria que eu acho que se você estiver entre os melhores, por exemplo, na IBJUTF, que é o brasileiro, o mundial, o pan-americano, o europeu, o professor tem o direito de subir ou não. Se ele achar que dá falta algum tipo de maturidade para passar, ele segura. Mas se ele quiser também autorizar a subir, suba, porque é fato, o atleta vai começar a ganhar dinheiro na preta. Fato. E ele precisa realmente ganhar dinheiro para poder continuar a carreira dele. Sim. Então, o que eu fiz com os meninos foi muito mais uma questão de sobrevivência do que qualquer coisa. Ou eu fazia essas loucuras e botava eles onde eles podiam estar, ou então, esse ano, em 2022, o Micah estava lutando de roxa. Olha o absurdo. Caraca. Ele ia estar lutando pelas regras antigas, ele ia estar lutando no mundial de roxa. Não faz sentido nenhum. E ele ganhou de preta. Sim. Então, assim, hoje ele é profissional, ele vive do esporte, ele tem patrocínio, chama seminário, sabe? Por conta da faixa. Então, eu acho que essa fase agora que o Jiu-Jitsu está enfrentando de carreira, onde cada vez mais cedo as crianças começam a treinar com o objetivo de serem profissionais, ela tem que ser feito alguns ajustes na regra. Porque não é admissível você ter um cara com 12 anos de treino lutando com uma faixa não é nem intermediária, é uma faixa de nível baixo. A azul, nem isso de coisa. A roxa é intermediária e aí vai subindo. Então, eu acho que a gente fez muita coisa, né? Fez um barulho. Fez um barulho, muito também questão de força de vontade, mas também questão de sobrevivência, era isso ou não era nada. Sim. E deu certo. Deu muito certo e continua dando. Mica, deixa eu perguntar a você na sua opinião. Eu sei que você está entre eles, mas eu não queria que você se citasse. quem são os três maiores grapplers hoje no mundo. Pode botar com ou sem kimono na sua opinião. Ai, ai, ai. Eu acho que o mundo é bem vasto, mas assim, hoje, na minha escala, quem eu botaria? Caramba. Uma boa, hein? porque hoje de kimono eu não vou falar. Eu estou sentindo a falta de um realmente dominante. Sim. Depois que o Buxixi pegou e aposentou, o Absoluto ficou bem vago. Eu digo que hoje tem muitos nomes que podem ter a chance de estar dominando, mas ficou um pouco vago a questão do Absoluto. Então, eu vou botar aqui Ash Gordon, Kainan e Baby Shark. O nosso Dioguinho ali, né? mais novo campeão do ADC. Único campeão de ser morando e residido no Brasil. É. E treinando no Brasil. No Brasil. Em Manaus. Em Manaus. Qual a sua idade, Dioguinho? 20. 20 anos, né? Cara, assustador. Mais uma prova de que treinar certo é mais importante do que com quem você treina. Certeza. Né? Certeza. Você está entre os maiores grapplers do mundo. Isso eu não tenho... É um fato. Inegável. O método de treino do seu pai já deu provas de que funciona muito. Você é prova disso. O Dioguinho é prova disso. O resultado de vocês é prova disso. O que você acha que falta para que o Brasil, com o potencial que tem, com a fome que a galera daqui tem, que seu pai deixou bem claro, a fome que a galera tem faz o negócio aqui ser diferente. O que falta para que a gente evolua no jiu-jitsu sem kimono e se torne tão bom quanto já somos de kimono? Porque eu posso estar enganado, mas eu acho que a velocidade como o Brasil anda no jiu-jitsu sem kimono é muito lenta perto do movimento que eu vejo nos Estados Unidos na competição sem kimono. Faz sentido para você? Faz, faz sim. E por que você acha que é assim no sem kimono aqui? Eu acho que é a coisa, é o Brasil querer. Porque aquilo que é nós, a gente gosta muito do kimono, né? Acho que no momento que perceberem que realmente o Nogi agora vai ser o caminho para as competições, para o jiu-jitsu profissional, eu acho que vai ser um momento que o brasileiro realmente vai pegar e vai voltar a se destacar. Porque é que era que não, o brasileiro, como o velhinho falou, como a gente achou bem claro, o brasileiro tem fome. No momento que o brasileiro tem fome, tem muitas coisas que encabeçam, que englobam ali, que botam a gente à frente de outras pessoas. Então, eu acho que no momento que o brasileiro começar a se interessar mais, começar a estudar mais, começar a querer realmente se profissionalizar, que, desculpa pelo modo que eu falo, mas o jiu-jitsu ainda hoje é de certa forma ainda um pouco amador. Você vê, é por isso que eu falei da questão do Olímpico, o treinamento Olímpico. Por que que eu pelo menos não teria, eu acho que até nenhum dos meninos da nossa caminha teria o problema de pegar e começar um treinamento Olímpico porque basicamente já não é mais uma época de competição, é basicamente estilo de vida. É uma coisa assim que no momento que você pega e você fala da diferença de um atleta profissional para o atleta, para o atleta não, como para o amador, é que o amador ele tem épocas, ele pega assim, chega, não, vou fazer uma dieta, não, vou fazer um camp, não, vou fazer um, não, a gente está ali no segmento da nossa vida, a gente não tem dieta mais, já é o estilo de vida, já não tem mais só o camp, a gente tem a preparação, mas aí depois tem o treino normalmente continua seguindo a mesma rotina. então eu acho que no momento que o brasileiro pegar e direcionar a energia que ele direciona do kimono para o Nogui, acho que vai ser o momento que a gente vai pegar e vai se destacar e voltar para o topo. Mas claro, também tem que dar os props, porque o que é que você falou, a gente já está numa slow pace, está numa corrida muito devagarzinha, os caras já estão há alguns anos na nossa frente, então para a gente alcançar a gente tem que começar a correr, pegar aí. E a quantidade de competições lá fora também é maior, tem mais suporte também que você vê que tem muitas competições hoje de luta casada pagando um dinheiro alto, então acho que é mais propício para eles estarem pegando e com esse foco realmente no Nogui, mas acho que logo em breve o brasileiro também vai estar pegando e dando essa importância ao Nogui como eles estão lá. Você acha que incluir chave de pé nas faixas coloridas facilitaria a transição ou não é necessário? Acho que facilitaria, claro, sempre tendo aquela supervisão que aquela que eu não achava de pé machuca bastante, mas a gente, por exemplo, vou dar uma coisa bem bacana, a gente tem, acho que no Instagram do velhinho, tem vídeo dos nossos faixos aranjas, faixos amarelos fazendo Rio Huck no outro. Sério? No treino vale? No treino vale? Assim, a gente tem dois treinos, tem o comercial e tem o treino de competição. Então no treino de competição as crianças aprendem Rio Huck e treinam. Legal. Só que assim, eu fico um pouco preocupado porque eu me posiciono como treinador, então eu não participo do treino. Tá observando o tempo todo? Eu tô o tempo todo em pé observando e além disso eu já criei uma cultura de cuidado um com o outro dentro da nossa escola. E aí, eu ainda vejo muito que dentro do jiu-jitsu já tem muita cultura do treinador estar treinando. e eu não vejo e às vezes eu falo, cara, me diz qual esporte desenvolvido em alto nível que o treinador tá participando. Não é. O treinador tá olhando, ele tem que estar corrigindo, treinando e observando. Então, eu fico um pouco preocupado de a gente falar isso. Não, mas você tá deixando a ressalva aqui. Então assim, eu me posiciono fora, eu tô todo o tempo observando e eu criei uma cultura de cuidado dentro do meu treino. Então eles treinam na porrada, mas na hora do ajuste o ajuste é feito de uma forma cuidada. Eu mesmo. Eu tenho uma ressalva com relação ao Nogi, porque eu não acho que a gente vai alcançar os caras não. Não acha? Eu não acho. Não acho. Acho que a gente vai tomar uma peia primeiro pra depois a gente correr atrás. Por quê? Porque, primeiro, culturalmente o brasileiro gosta de kimono. Fato. Culturalmente. Cultura oriental. Então assim, a gente até pensou de repente tirar uma mica do kimono, porque a gente acha assim, tem muito representante bom pra representar o Brasil no kimono, mas tá faltando o grepe. Fato. Então a gente pensou, cara, já tem a galera que representa, vamos correr atrás do outro, porque atrapalha. Não é a mesma coisa, atrapalha. A gente nunca larga, mas a gente diminui bastante só pra aproveitar os pontos bons que cada um tem. É como ele falou. Eu treino, eu faço 10 sessões de treino, por exemplo, por semana, e o meu foco é no Gui, eu tenho que treinar 8 ou 9 de no Gui pra ficar cada vez mais automático os movimentos. Mas eu aproveito o que o kimono me traz, né? São aqueles ajustes, a isometria, mas eu não posso ultrapassar isso. Se eu ultrapassar isso, eu perco o tempo. Sim. A forma de conectar é diferente, a forma de pensar é diferente, a regra é diferente, as necessidades físicas são diferentes. Atrapalha. a gente não tira ele, só que a gente não tira porque vai desconectar ele com o público brasileiro. Sim. E o... Não só o Mico, os meninos são ídolos brasileiros. A gente teve agora na competição aqui no Rio, sei lá, tirei mil fotos. O menino parava, sabe? Tipo, toda hora foto, 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 e vem uma criança, vem um pai, vem um treinador, me inspira em ti. Então, se a gente tira ele, né? Para defender o Brasil ou questões financeiras ou qualquer coisa, a gente desconecta ele do público. Isso não é legal. Então, a gente está tentando conciliar. Mas, culturalmente, não é o perfil do brasileiro. Ontem, a gente lutou com 13 atletas, a gente ficou entre as quatro primeiras equipes. Se a gente faz mais um campeão, a gente ficava em segundo no torneio Nogi, né? Sim. Por quê? Porque a quantidade do Nogi, as pessoas entram com menos pessoas para lutar e a qualidade técnica ainda não está tão atleta. Até que quem ganhou o absoluto ontem na Marrom foi o aluno meu, faixa Marrom, peso pena. Ganhou o absoluto? Ganhou o absoluto, ganhou o peso absoluto, finalizando todo mundo. Caramba. Finalizando todo mundo. O moleque é segundo na seletiva do ACC, perdeu a seletiva para outro aluno meu, que eles chegaram na final os dois. O moleque saiu pegando todo mundo, meninhozinho desse tamanho. Pena. Pena. Então, assim, a gente ontem no Grapp com 13 atletas, a gente ficou entre as melhores. Ganhou mais um campeão, segundo lugar. Com as equipes que estão entrando com 100. Caramba. Então, assim, para ver como o pessoal não valoriza ainda o Grapp, não valoriza como tem que ser. Que é onde está a grana, né? E é um erro. Por que é um erro? Que é como você falou, é onde está a grana. E por que está a grana? Porque os Estados Unidos vão investir onde eles são bons. Sim. E naturalmente, eles são bons porque, primeiro, não tiveram sucesso no kimono como eles têm. E segundo, eles vêm também do wrestling, desde a escola. Sim. E terceiro, eles são inteligentes. Eles sabem que aquilo ali como entretenimento é muito mais fácil. É muito mais fácil, é muito mais parecido com a luta real. Sim. É muito mais parecido com a MMA. Sim. Então, cada vez mais, eu sei que eles vão investir dinheiro naquilo ali. E cada vez mais, atletas de alto nível vão migrar atrás da visibilidade, atrás do reconhecimento e atrás do dinheiro. Então, eu acho que o Brasil, o Brasil, ao passar do tempo, vai entender o que está acontecendo, mas ainda vai demorar um pouquinho. Ainda vai demorar por vários atletas. O cara luta num dia, kimono, outro dia ele não quer lutar. no Gui. Entendeu? Ele não quis. Então, eles ainda não entenderam o que está acontecendo. E ali que está a visibilidade, o patrocínio, o dinheiro, tudo. É, tudo. Então, assim, um exemplo, a gente lutou os minutários da DCC, a gente estava lá num evento com 15 mil pessoas. A gente se sentia, pô, era uma emoção muito legal. A gente traz do palco o sentido daquilo, a militaria e tudo. Sabe? Você se sente como estar entrando num estádio de futebol, não é? E o Mundial, de kimono, tinha 3 mil assistindo. É só praticante. É, é só praticante. Então, é. Diferente do público. Não, totalmente. Os caras, assim, você vê que os caras nunca treinaram na vida, sabe? Aqueles caras que são comedor de coxinha frita com cerveja, sabe? e o cara chegam. Tipo assim, pô, vim que apostei em você nisso aqui, botei 500, não, isso aqui, botei 2 mil, isso aqui. Aí o Pé Caras falando contigo. Isso, eu olhava pra cara dele assim, pô, bacana, você treina? Onde é que você treina? Não, cara, nunca treino na minha vida. É? A gente tinha se esconder. Que maneiro, cara. Entrava pelo fundo, chegava a cedo, entrava pelo fundo. A sede da galera, né? Porque se passasse, parava ali, às vezes, tipo, tava na hora de pesagem, tava na hora de fazer um aquecimento, então, assim, é um negócio gostoso, sabe? Muito. A gente já tá esperando 2024. Tá esperando 2024. Foi um espetáculo esse DCC, né, cara? Foi um espetáculo, e o outro cara já disse que vai ser maior, vão botar mais dinheiro, vão fazer num evento num local onde acontece o UFC. Então, assim, por que que não quer participar disso? É. Então, assim, eu fico às vezes, porque a gente sabe que tirar é desconectar. Sim. Mas a gente sabe também que se não se preparar direito, não vai chegar. Foi o que a gente falou no início da resenha, que vocês falaram que faz ali um 80-20, quando tá focado pra kimono, mas não abandona o sem kimono. Vai chegar no momento que pra chegar no absoluto, você vai ter que estar 150% focado naquilo ali, porque os desafios são... Hoje a gente tá na era da especificidade. É. O cara é profissional daquilo ali, de repente, nunca nem vestiu um kimono e vai chegar ali fazendo... É. Diferente de antigamente. Diferente, porra. O cara tirava o kimono, todo mundo era a mesma pessoa. Eu ouvi a galera falar antigamente, não, o kimono ajuda no... Sem kimono, não ajuda nada. É porque a referência daquela época era todo mundo que treinava de kimono. É, isso. Chegaram os caras diferentes e... Talvez assim, como eu falei, tá? A gente possa aproveitar alguma coisinha, mas se aquela coisinha que você tentar aproveitar começar a ultrapassar o limite te atrapalha. Fato. Porque você, desde a parte de queda até a parte de conexão de guarda, até a parte de passagem, é totalmente diferente a forma de pensar. Mas não é igual. Você, quando tá de kimono, você vai atrás de alguns pontos pra fazer uma passagem que é pra você começar a iniciar os seus movimentos. No nogi, são outras coisas que você tá atento. Forma de conectar guarda, vou dar um exemplo, tá? Eu tô fazendo guarda, por exemplo, no nogi. Então, no nogi, eu só posso conectar da perna pra cima. É da perna pra cima que eu conecto. No kimono, não. Eu posso puxar uma manga, eu posso puxar uma gola, eu posso começar a trabalhar dali e dali eu ficar. Como é que eu vou fazer isso no nogi? Não dá. Então, do kimono, eu consigo fazer de cima pra baixo, e de baixo pra cima. Posso trabalhar também uma delas da riva, uma boca de calça de baixo pra cima. No nogi, não. É só de baixo pra cima. Não tem como. Eu posso até segurar tua mão, mas não vou demorar muito. Eu vou soltar. Vai soltar. Eu não consigo puxar tua cabeça ao ponto de vir lá de cima, quebrar tua postura e te trazer. Tu vai fazer isso, você vai soltar. No nogi, no kimono não. Eu pego a manga, eu pego a gola, eu meto o pé no teu quadril, eu te estico, eu te puxo, eu te seguro. Então, a forma de pensar é diferente. No nogi, a troca de quedas é com distância e às vezes colado. No kimono, até vem uma entrada ou outra de distância, mas a maioria é mão na gola. É colada, é pegada feita. É pegada feita de judô, entendeu? Ali tem uma outra queda, um single legzinho, alguma coisa. Então, se você não for muito bom de verdade naquilo que você está fazendo, isso só vai ser bom se você estiver totalmente concentrado no seu treinamento, nos seus estudos, na sua preparação física, você não vai chegar, cara. Não vai. Não vai chegar. Mika, pegando isso que o seu pai falou que você chama de véim, como que você faz as pegadas no sem kimono? Você mira a articulação ou não necessariamente? Porque eu fico pensando, você falou que é um cara passador. Passar a guarda sem kimono deve ser muito mais difícil do que de kimono ou não? Eu vou falar que eu acho que é até bacana a dinâmica do nogi com relação ao gui, porque geralmente o gui utiliza a tração das pegadas para estar sempre pegando e trazendo o corpo para próximo do seu oponente, né? No gui que você está falando? Não, no gui. No gui. No gui, desculpa. É no kimono. Sim, sim. No kimono você sempre está utilizando a tração das pegadas para estar trazendo para próximo do seu oponente. Fato. porém, no no gui já é diferente. O que acontece? Muita gente pega e tenta fazer passagem, às vezes explodindo muito, desculpa muito e quando fica suado começa a se tornar difícil. Exato. E você pegou e deu o caso do gordo que ele está passando, parece que eles estão fazendo uma sessão de supino ali para manter ele em cima. É. Para tirar ele de cima. Exatamente. Isso que é uma dinâmica bacana. Eu acho que no momento que você pega e adapta a sua passagem de no gui até para o gui realmente fica mais difícil ainda da pessoa pegar e se desvencilhar com você. Então, eu consigo muito bem adaptar o meu estilo de no gui até para o kimono. Porque é uma coisa assim que no alto nível, por exemplo, é 10 minutos na adulto faixa preta. É 10 minutos de luta. Então, se você pegar e só não, bora só ficar atirando de um lado para o outro de um lado para o outro às vezes acaba que o cara ainda continua com energia, ainda continua bem ali para voltar com você e não sai o resultado esperado. Então, as pegadas geralmente que eu faço no sem kimono são uma pegada que eu estou a todo momento vendo o tipo de energia que ele está pegando e transmitindo em mim, vendo qual a movimentação dele, qual o ângulo que ele está, como eu posso estar pegando e desgastando ainda mais o braço dele, como eu posso desgastar a perna dele, como eu posso estar encaixando as tonalizações. E geralmente, se prestar atenção, as minhas ruptas eu nem estou fazendo realmente pegada. eu estou mais me projetando contra o proponente, esperando só um momento certinho. No momento que eu vejo, claro, um espaço, eu sempre vou estar fazendo uma pegadinha para trazer ele um pouco mais próximo, para pegar e estar atacando. Mas geralmente, no Nogui, você nem utiliza tanto as pegadas ali. Você embola com o cara, faz o Scramble ali para no erro dele você finalizar ele e não pega alguma coisa. Também. Eu acho que o Scramble é bacana porque tem muita gente que fala que eu faço um Scramble. Faz. é um pouco dinâmico. Muito, um pouco. Um pouco sacanagem. Eu acho que é bem fácil para mim por conta do tempo de treino. Desde os 4 anos, 5 anos, o Jiu-Jitsu é basicamente conectado na minha vida. Então, eu não lembro a minha vida passada sem eu estar em cima de um tatame. Sim. Então, para mim, a movimentação já é algo natural. O Scramble, a movimentação, a procura da finalização, a procura de uma posição de superioridade ali contra o meu oponente é uma coisa que, para mim, se formou muito natural na minha cabeça. E você faz mais à vontade o Scramble sem kimono do que de kimono, né? Porque sem kimono, por mais que você não conecte uma finalização, o cara não te amassa tão facilmente por não ter o... Eu acho que sem kimono é muito mais dinâmico e não tem como o cara me prender. Não tem como o cara te prender. Geralmente, quando eu inicio o Scramble de Nogi, eu paro só no momento que eu estou em uma posição boa. No kimono, tem gente que ainda consegue pegar e dar uma travadinha e faz uma pegada e pum, para no meio do caminho. Aí, realmente, eu tenho que pegar e começar, a me restabilizar ali e começar a entrar nas minhas posições. Mas no Nogi, é bacana que eu vou voindo, 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 voindo até um momento que o cara, caramba! Ih, está nas minhas costas! Aí, tipo, eu acho que é mais... Como que se fala? É divertido. É. E aí, seu treinamento muda para caramba porque para fazer o Scramble como você faz e fica toda hora buscando costas, braços, pernas, o cardio tem que estar... É aquela coisa que o Perninho falou, né? Preparação física é só um suporte. Então, eu acho que uma das coisas que mudam no momento que a gente vai para o Nogi é o tempo e o tempo de luta e o tipo de atividade. Então, geralmente, eu estou ali fazendo no kimono, um exemplo, sete minutos de luta, seis minutos, porque eu consigo pegar e fazer um treino bacana, mas quando a gente vai para fazer um Nogi, a gente já pega, às vezes, bota um pouco mais dinâmico, a gente bota um Shark Tank ali ou faz algo um pouco mais longo, bora fazer umas rutinhas de dez minutinhos, quinze minutinhos e eu quero você pegando e se imaginando já no NTC, é uma coisa que ele sempre... O que seria o Shark Tank? Shark Tank é o que você pega e bota uma pessoa no meio e a galera entrando, a galera fresquinha entrando e você ali... Isso. Então, tipo assim, deixa eu voltar aqui o que eu estava falando, rapaz, agora eu esqueci. Desculpa, cara. Não, não relaxa. Não, não é do Scramble, não. Eu estava falando agora do... A gente tenta economizar tempo, usar... Tipo, ele está treinando de kimono e, às vezes, eu vejo desnecessalidade dele estar pegando na calça. Eu digo, pega no tornozelo, pega no pulso. A gente tenta... Boa, adaptar. Vou falar, tá? Não deu certo. Não deu? Sim. Deu mais ou menos, não deu. Vou dar um exemplo, tá? O Joguinho ficou em terceiro no Mundial de Kimono e foi campeão na DCC. O Miguel foi campeão mundial no esforço. Ah, entendi. Então, assim, esse ano eu estou refazendo as minhas estratégias também de treino. Você não vai conseguir ficar com 100% de aproveitamento nas duas modalidades. Pois é, a gente não conseguiu. Não dá. Então, é tipo, eu estou tentando pensar uma maneira de... Vai ter que ser temporada. Essa temporada não coincide. vai ter que isolar, né? É, porque a gente... Coincide IBJJF com... Um ano sim, outro ano não. Um ano sim, outro ano não. E, tipo, ano passado, por exemplo, os meninos... O Cade, por exemplo, ganhou do Micah. O Cade não bota aqui, mano. Não. O Thay também não bota aqui, mano, mas chegou na final e também não conseguiu. Perdeu com o Micah. Sim. E aí, no ADCC, o garoto conseguiu. Então, tipo assim, a gente está cada vez mais pensativo. Será que dá certo? O que a gente está tentando fazer, a gente também é o que ele falou. Vou dar um exemplo. Adianta eu treinar laço se eu tenho o objetivo de ficar bom nos dois? Guarda laço? Quer que ela guarda aqui? Ah, entendi. Então, a gente esquece laço, só aprende a passar, destruir. Adianta treinar lapela? É. Está entendendo? Perfeito. Que tipo de passagem eu consigo fazer nos dois? Cruzando o joelho, emborcando. Então, a gente está tentando para ver se consegue ter resultado nos dois. Perfeito. Então, assim, o Micah tem cada vez mais um jogo de kimono que também ele utiliza técnicas sem kimono. E vai acabar voltando para aquele jiu-jitsu arroz com feijão que se bem feito dá muito certo, né? É aquela coisa, né? Hoje, na competição, você tem que ter um jogo completo. Você tem que estar em cima, embaixo, fazendo passagem, guarda, trocando queda. Mas, se você tiver um jogo bem simplesinho, básico, que tenha suas caixas de ferramentas para cada situação, é muito provável que você vá ter uma resposta. Se tiver, claro, no automático, se tiver na memória com o método de treinamento, você vai ter uma resposta a tempo ali no meio de uma luta de alto nível. Já fez uns treininhos de luta, de trocação? Fiz uns treininhos de boxe. E aí, o que você achou? Cara, eu achava bacana, até o primeiro soco no estômago. Tomou na linha de cintura? Já não era tão bacana. Aí eu pensei, não, só respirar. Não, não voltou. Foi em Manaus mesmo? Não, esse aí foi em Las Vegas. Foi na época que a gente estava só se diz aí, né? Porra! Pegou um gringo lá para treinar? Não, a gente estava treinando com um cubano até. Porra, meu irmão! Era engraçado que a gente tem um colega nosso aqui, ele é instrutor de boxe, então ele pegava e chegava com a gente tinha nada para fazer, a gente chegava num dia na casa dele, estava comendo, fazendo alguma coisa, estava numa resenha, pô, bora fazer assim, bora puxar uma normalidade. Bora treinar um boxezinho aqui de leve. Só para descansar, trocar um choque na cabeça. Treinar a semana inteira naquele horário para descansar. Só para soltar a musculatura. Bora treinar um boxe. Bora treinar um boxe. Curtiu? Mas você gostou? Sentiu? Gosto, gostei bacana. Um pouco de outro esporte. E uma coisa bacana é que desde o momento que você pega e inicia um esporte cedo, é por isso que você sempre te pega e dá o exemplo de pais estar remontando o filho dele no meio do esporte, além de disciplina, além de tudo, a coordenação motora que a criança desenvolve no decorrer da vida é animal. Então, tipo assim, eu me sinto muito confortável no momento que eu vou para um outro esporte porque eu pego e fico olhando e você está... Ah, peguei pelo menos o básico. Então, hoje, quando eu voltar a boxe, eu acho que eu vou... Confortável, né? Eu vou ficar um pouco mais confortável do que eu estaria se eu estivesse em cima do zero. E um treino de MMA, já fez? Nunca. Aí, já não fiz. Nunca fez? A gente fazia aquele... Um soltinho, né? Não, um soltinho. A gente fazia o chute antigão, né? Taparia? É, eu botava o chuteiro. Eu não ia sair na mão. Bom demais. Fazia também. Um bota uva, outro sem. Esse aqui vai ficar batendo em você até tu enjoar e tu só pode usar jiu-jitsu para imobilizar ele. É isso. Na verdade, era onde eu queria chegar com a pergunta. Porque como você tem o jiu-jitsu para frente, ele tende a funcionar bem no MMA. Só que no MMA, para você fazer um scramble, você já muda a mentalidade porque no meio dele pode vir um meteoro de cima e, bom, acabar com tudo. Seria interessante ver você se testando num treino de MMA. Sim, sim. Você com seu jiu-jitsu e alguém que entenda A gente está querendo ir lá no Demian. A gente está querendo ir lá no Demian. O Demian tem um treino. A gente está querendo ir. Talvez agora... Porque semana que vem a gente já viaja para a Europa, né? Passa 20 dias lá. Mas na volta... E, tipo, a viagem da Europa... Os meninos vão lutar o europeu, mas a gente está indo muito mais atrás de fazer dinheiro para poder... Para fazer os seminários lá? É, vamos fazer seminários durante 15 dias para poder manter o nosso projeto, né? Então, os meninos vão comigo, eles vão lutar o europeu ali e depois a gente faz os seminários e todo o dinheiro que a gente arrecadar nos seminários é para manter os meninos do projeto. Aí, na volta, a gente quer passar no Demian para ele trocar um estoco lá, tomar um estoco na cara. É legal, bicho. E eu só olhando, né? Só olhando. Só olhando e anotando. Peraí. Peraí. É, cara. Dois socos no fígado, três socos na cara. É. Mas, ó, assim, vamos botar aí. Demian era o maior representante do jiu-jitsu no MMA até pouco tempo. Agora, a gente tem o Charles e daqui a pouco a gente tem o Mica Galvão aí encarando o desafio. É, porque eu acho que é o que você bem falou. Desde criança tem um treino. Um treino com metodologia bem definida. Isso ajuda na coordenação motora. Se adaptar a tomar porrada, porque parte disso, se você não sentir prazer no que está fazendo, acredito que MMA tem muito a ver com isso. Agora, se você viu o prazer e se identificou, tem tudo para dar certo. A gente viu, o André Galvão mesmo não foi um cara de sucesso no MMA. O Roger também não. Muda tudo. Mas seria interessante ver um cara com o seu nível de jiu-jitsu lutando em MMA contra caras que não tem nem de longe esse nível de jiu-jitsu. Fica muito interessante quando você vê um cara do grappling dominante encostando nos caras e fazendo eles sentirem a pressão de ser dominado igual no jiu-jitsu não tem nada. O cara pode ser bom de wrestling, pode ser bom de boxe, mas você se embolar com um cara bom de jiu-jitsu sem saber o que está acontecendo é o desespero, meu irmão. É loucura. É, a gente está... É que eu fico, né? Eu não gosto de forçar nada, mas também eu apoio tudo, sabe? Eu quero deixar ele sentir, mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar ele preparado. Eu vou para aquela teoria de novo de um pouquinho ao longo do tempo faz diferença. Vou dar um exemplo, tá? A gente quer colocar no treino dele uma vez por semana aula de boxe. Acaba ser mais uma aula de uma vez por semana dá quatro no mês, dá 48 no ano, dá 245 anos. Então, 240 aulas em cinco anos é melhor do que ele começar do que ele começar do nada sem saber o que está acontecendo. Tipo, não vai mexer no treino dele de jiu-jitsu, vai deixar ele mais confortável. Porque se for isso mesmo, ele disser, pai, eu quero primeiro, eu vou apoiar. pai, não quero, quero ficar no levo, vou apoiar também. Então, eu como pai, treinador também como pai, eu quero apoiar ele, o sonho dele, o sonho dele é esse. Então, vamos lá, vamos trabalhar. O céu é o limite. O céu é o limite. Professor, daqui vocês vão para onde exatamente? Agora a gente está voltando para Jundiaí, amanhã chega, como eu falei, chegam nove atletas meus que chegaram de Manaus, eles vieram para o Rio para lutar, e agora eles vão residir lá em Jundiaí. E aí eu vou preparar um alojamento para eles. Só tenho a casa quando eu vou sair comprando os móveis. Vocês mudaram para Jundiaí? Não, eles mudaram. Eu vivo, acho que, eu digo, eu vivo no avião, né? Sim. Porque, na verdade, assim, meu projeto é a minha vida, entendeu? Muito lindo isso. Meu projeto é a minha vida. Então, tipo, eu não podia construir algo maior e deixar destruir um. Perfeito. Como eles já são homenzinhos, já são faixas pretas, eu já confio em deixar eles alguns dias sozinhos. Não muito. Então, o Dioguinho, o Fabrício, o Mica e outros faixas pretas meus vão residir de verdade em Jundiaí para estar em uma logística melhor, em um local onde tem uma condição financeira melhor para eles viverem melhor do esporte. Mas eu estou hoje nessa fase. Eu quase, até estou me tirando dos treinos, eu estou muito mais ensinando as meninas para puxar o treino para que eu possa realmente me deslocar para os dois lados o tempo inteiro para fiscalizar o que está acontecendo. Perfeito. Porque a minha vontade realmente é, agora que eles já estão chegando, é dar oportunidade para outros. Porque Manaus é absurdo. É um celeiro de casca grossa. E nunca ninguém fez isso, sabe? Tipo, como é que funciona? O garoto tem, treina, é bom, aí ele, de 100, por exemplo, 10 resolve arriscar ir para um grande centro. Desses 10, um vai dar certo. Os outros vão voltar. Então, eu quero fazer diferente, eu quero identificar os garotos que são bons, eu quero formar eles, eu quero encaminhar eles para um grande centro e dali, ou que eles permaneçam no grande centro ou que eles passam daqui a pouco para outras unidades. Então, eu não quero perder os moleques, eu quero pegar e acompanhar toda a carreira deles, dar todo o suporte na carreira deles, desde a formação técnica, mas a formação também profissional que eles precisam ter, aprender a falar o inglês, aprender a trabalhar com o Max, aprender a se relacionar, aprender a vender, aprender a dar uma boa aula. Então, é isso que eu estou preocupado em formar lá em Manaus. Depois que eles estão prontos ou semi-prontos, joga eles em um centro maior. E aí, eu faço o processo de novo com outros garotos. Não vou mudar o mundo, mas eu vou ajudar alguns garotinhos. Caramba, pior que muda, cara, porque cada faixa preta que você forma impacta, vamos botar aí, mais 100 faixas pretas e a cada um desses 100 a gente tem uma família de quatro pessoas. Olha, ao longo de 10 anos, meu irmão, você mudou o mundo de muita gente. E quando você muda o mundo de uma família, para eles é 100% do mundo. São eles. Cara, parabéns, sem palavras para o que você está fazendo. Então, hoje eu estou nessa daí, eu não moro mais em canto nenhum. Está no avião. Moro no avião. E o Mica agora está em Jundiaí. Eu moro em Louveira. É, Louveira, Louveira. O lugar muito bom. Academia em Jundiaí. Vou fazer uma propaganda grátis aqui, tem um restaurante chamado Cardiais em Louveira, cara, vai lá, que é gostoso demais de comer. Vai que é bom. É vegetariano? Hã? É vegetariano? Não, você é vegetariano? Eu também que é vegetariano. Não sabia? Nós somos vegetarianos. Todo mundo? Ovo lácte? É ovo lácte. Ainda é ovo lácte. Não consegue, não é difícil. Porra, para mim é impossível. Tentei uma vez, durou uma semana. É mesmo? Uma semana mesmo. É porque, na verdade, para a gente nem é questão do prazer, mas é a situação de ter a quantidade de proteína suficiente. Exato. Talvez em Jundiaí melhore, mas em Manoas era bem difícil, sabe? Eu fiquei felizão. Fui na liberdade, achei um quilo de cogumel por 20 reais. A gente paga em Manoas 80. Vai ter uma diferença tremenda. Logística para chegar, as coisas lá, em Manaus, devia fazer tudo ficar muito mais caro, né? Dois semanas, uma semana para chegar. Caramba, bicho. Ah, vai fazer uma diferença tremenda. Então, era difícil. Às vezes, ele quer ser vegano, né? Ele quer tirar tudo que é de animal da frente, mas não dá, senão daqui a pouco ele começa... porque quando você não tem a proteína, você vai direto ficar carboidrato. Fato. O que acontece com ele. Então, começa a ganhar muito, muita gordura, entendeu? E aí, tipo, atrapalha. Vai ter que ter uma nutri também para fazer nutrição esportiva de um vegano. E tá fazendo já, desde o ano passado, um ano pouco, ele tá fazendo direitinho já. Cara, um dos maiores atletas de levantamento de peso olímpico, Kendrick Ferris, é vegano. Então, esse papo de que não dá para ficar forte sendo vegano é mentira. É. Dá. Tem que ter um pouco mais de cuidado. Tem que ter uma base de cuidados mais... Tem gente que pega e pergunta, pô, você tá com um problema na B12, não? É tipo assim, tem que lembrar de uma coisa, cada corpo tem o seu, a sua, como é que se fala? Especificidade, né? Tem cada um que precisa de uma coisinha ali, não é, ah não, um corpo tá, todo corpo que é vegetariano, toda pessoa que é vegetariana, vegana, precisa de B12, precisa daquilo ali, não. Cada corpo tem o que precisa. Por exemplo... A sua necessidade, né? A sua necessidade, isso que eu tava procurando essa palavra aí. Legal, cara. Então, acaba que tem muita gente que me pergunta umas coisas, eu falo, cara, não é esse daí no meu problema não, meu primeiro é outra coisa basiquinha que você nem imagina. Que é a ingestão de proteínas, a quantidade necessária de proteínas, né? É. É, pode ser uma. ovo lácteo vegetariano, nem imaginava que fosse. Todos na sua família são. É, da nossa casa sim, eu, minha esposa e ele. Eu e a minha esposa, assim, raramente ainda comemos peixe, ele nem come peixe, ele só ovo mesmo e as outras proteínas vêm dos vegetais mesmo. Mas a ideia dele é realmente, é porque é muito, ele tem a filosofia, ele até outro dia ele me brigou e falou e é a verdade, eu disse, mas eu como peixe, disse, pai, ainda continua sendo um animal, mal morto. É. Ainda continua matando. Você faz pela... É, pela causa. Pela sua causa mesmo. Eu faço pela causa. Legal, cara. Tipo assim, eu não sou uma pessoa, como é que se fala? Eu parei de comer e peixe o cara dele. Cara, eu acho super louvável, pena que eu não consiga seguir isso, eu vou ficar com pena, mas eu vou comer, infelizmente. Nada contra. É, mas eu respeito e muito, tem um casal de amigos que são veganos, vegano roots mesmo, vegano que, se no tecido da roupa tiver alguma coisa que envolva animal, não vai, mel não pode, por causa das abelhas e tudo mais. É, a gente, tipo assim, a gente vai com um amigo nosso chamando a gente para ir pôr um churrasco, a gente vai lá, vai participar, pela amizade. Mas vai comer seu legume lá. e tipo, ninguém, sabe, ninguém se mexe, é coisa nossa. É isso. Entendeu? Deixa cada um... Eu acho que quando você está cercado de pessoas que já entenderam que a escolha do outro não tem que incomodar você em absolutamente nada, você está bem cercado de pessoas. E, pelo visto, provavelmente vocês estão. E, cara, interessante, você sente uma disposição a mais do dia que você parou de comer carne para hoje ou não deu tempo nem de perceber porque faz isso há muito tempo? Eu parei faz três anos e do momento que eu parei em diante, eu senti sim. É mesmo? É claro, se você não tiver o acompanhamento certo, que é o caso de muitas pessoas que eu já tive relato, eu pego e falo não, sou vegetariano. Aí a pessoa, a primeira coisa, cara, tentei, não consegui. Aí eu, tá, como é que você fez? Não, não fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, pô, cara, mas vegetariano come normal, a gente não come só salada, não. Então, tipo assim, muita gente tenta fazer sem o acompanhamento, às vezes tenta fazer sem o conhecimento. Foi o que a gente fez no começo. Foi o que a gente fez no começo. Vou dizer até qual foi a minha primeira refeição. Eu lembro, olhei para a minha mãe e falei assim, não vou, não vou conseguir. Não dá. A gente comeu dois ovos cozidos, meio abacate cortado, grão de bico duro, porque na época ela não sabia fazer o grão de bico, o grão de bico veio duro, eu tava mandando assim, ó, crack, comia um crack, comia pedra, pedra, lentilha também, dura, e pepino com alface. Aí eu peguei ele para a cara da filha, assim, ai, não dá não. Não dá não. A gente tinha um cachorro que era da... A gente curte muito animar, curte mesmo, sabe? Sim. Tipo, é a família. Sim, andava com a gente na cama, tudo, é mais tratado do que eu em casa. Aí ele faleceu. Tem lugar no sofá. Tem lugar no sofá. A gente tinha um galo, um galo que o Mika tinha de estimação, tem foto dele carregando o galo dele, então é um galo de estimação. Pô, legal. E aí a gente curte muito. Aí o cachorro nosso faleceu, né? E o Mika disse, rapaz, não quer, mas... Comer animal. É. Então bora, não quer, então bora. E do outro dia a gente virou. Maneiro. Tipo assim, desse jeito. E você apoiando em tudo, né? Foi tudo. E tipo, no outro dia a gente tava comendo... Que é o primeiro... Tá com a foto do galinho dele. Pô, você manda essa foto que eu vou botar aqui na tela pra galera? Você manda. Se virar dá pra ver. Se virar dá pra ver? Dá pra cá? Ah, se virar, desculpa. Foi? E aí tipo, o cachorrinho do nosso cachorrinho falou assim, não quero mais não. Então beleza, então já era. É isso? É isso. Então amanhã a gente não come mais cá. E já vai mais de três anos essa brincadeira. Legal, cara. Legal. BJ Fanatics. Você já tem... Eu tenho sete cursos pra falar com eles. Eu tenho... Acho que os dois assim que... Os três que eu acho que tem um pouco mais de incidência são o de guarda fechada, o de pegada de costa e o de ataque ao braço. porque o que eu quero que não é basicamente o jogo que eu mais utilizo em competição. Também tem o de passagem de guarda que é basicamente o jogo todo que eu uso de passagem de guarda. Eu vou estar refazendo a maior parte dos cursos porque eu pessoalmente eu sempre, como eu falei, eu gosto de estar me desafiando, eu gosto de estar procurando a evolução do que a gente fez e está melhorando o meu passado. Então, muito provavelmente expondo em 2023, perdão, eu vou estar utilizando esse ano pra fazer a reatualização dos cursos. Você vai reciclar os cursos que vocês têm lá, né? Vou refazer. Vou refazer o curso todinho. E eu tenho de passagem, tenho de... Como é que se fala? De pegada de costa, de braço, de guarda fechada. Vou estar produzindo mais um de meia guarda. Aí vamos seguindo. Quando você acha que vai estar feito isso? Tem noção? Eu acho que... Eu vou direitinho porque a gente vai estar fazendo agora viagem pra Europa. A gente vai estar um pouco longe da academia, mas a academia, ela já tem uma sala de gravação. Pra gravar. A gente vai... Quando fizer, me dá o link que eu ponho aqui na descrição desse vídeo. Legal. Então, quem estiver assistindo, de tempo em tempo, vai olhando ali no link da descrição que quando ele atualizar, até eu vou fazer o curso. Legal. Pô, meu irmão, recebi uma aula aqui. Vou querer entender como é que funcionam esses módulos aí, bicho. Tranquilo. Gente, porra, pra mim foi um prazer, um privilégio. Prazer nosso, sem palavras pra receber o quão legal foi essa conversa e o quão importante pro nosso programa receber vocês. Vocês podem não ter noção, apesar de eu achar que tem, mas vocês estão revolucionando a maneira que as pessoas enxergam o jiu-jitsu. Por quê? Se você vem de uma... de um projeto sem recursos financeiros, sem nenhum grande astro até vocês se tornarem grandes astros, e vocês chegaram, o que o professor falou é a coisa mais certa do mundo, não é com quem você treina, é como você treina, é como você vai querer aprender, é como você absorve conhecimento. E isso é bom pra inspirar outros professores, outros treinadores, outros praticantes. Ambiente que forma. Ambiente que forma. e fala, não, aqui na academia não tem ninguém pra me treinar. Tá, isso aí não é o problema. Eu recebo muito, mas sério, muita mensagem do Instagram de cara falando assim, pô, quero treinar na academia de vocês. Aqui na minha academia eu bato em todo mundo, não tem mais nenhum treino pra mim. Pô, cara... Por isso não precisa vir, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. É, eu pergunto, e aí, cara, o que você faz no seu dia a dia? Ah, eu dou um treino também, então tu não consegue fazer mais, tu não sabe o teu potencial, tu não consegue ainda fazer um drill, tu consegue ainda assistir um vídeo e fazer uma análise de luta, tu consegue ainda fazer a preparação física, tu consegue dormir cedo, tu consegue... Não é... Tu ainda não tá no teu limite, ah, não consigo mais desenvolver. Tu faz o quê? Um treino. Tu tá de brincadeira? Tu tá de brincadeira? Se tu quiser vir pra cá, tudo bem, mas você tem que mostrar quem é você, você vai me mostrar me empagando primeiro, né? Isso aí. E depois que você me mostrar, se eu sentir que você merece, aí sim eu te ajudo. Porque é verdade, sabe que as pessoas têm mania de botar a culpa nos outros. Fato. As pessoas têm mania de ser vitimista, sabe? Tipo, isso eu não suporto. Eu não suporto. Você quer me ajudar, você me mostra que você merece minha ajuda. Aí eu te ajudo. E eu te ajudo de verdade. Isso aí. Quem me conhece sabe que eu tiro do meu pra dar pros outros. Mas eu não dou de graça. É por aí. Que é meu sangue? Sangrou quanto? É, lógico. É isso. É basicamente isso. Quer que eu dê meu sangue por você? Você sangrou quanto? Não, mas veja bem. Forte abraço, meu amigo. É, é isso. Passa depois. É, cara. Porque a galera é assim, cara. Ou não compra o risco contigo e depois que você alcança, opa, tô aí. Não. Carona não, irmão. Carona não. É, lógico. Vamos se quebrar junto? Vamos se frustrar junto? Sim. Vamos sofrer? Vai, não tem conversa. É engraçado o pensamento que foi do Vitivismo, né? A história da pessoa. Tipo assim, de vez em quando eu pego e aparece o Instagram. Que é aquela que não. Uma coisa também que o velhinho pediu é o ambiente, como a gente falou sobre as pessoas, mas também até o que você tá envolto. Então, até o meu Instagram, você vai ver, tem, é, é, é o jiu-jitsu, é assunto de, 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 de investimento, ou é assunto de comida, que eu gosto de cozinhar. Sim. Então, tipo assim, tem, tem os assuntos variados. E eu pego e eu tô passando o dia no Instagram e aparece uma frasinha. ele falou assim, não, o que aconteceria, ele fazendo, era uma entrevista, não lembro com a Aroteta, o que aconteceria se eu estivesse numa sala com esse cara, esse cara, esse cara? Aí, primeiro, não era eu que estaria na sala com eles, eles que estariam na sala comigo. Aí, depois, eu conheço na minha cabeça, eu, pô, bacana. A significação da, da... Sim, da sua relevância. Da sua relevância, eu, pô, vou ficar agora com isso na minha mente. Muito bom. Aí, chega, pô, o que que acontece se você estiver nessa categoria com esse, com esse cara? Como é que você sente? Eu, não, primeiro que não é, não é bem assim, não é eu que estou na categoria deles, eles estão na minha. Agora, isso fica comigo, claro, de forma de respeitosa. Claro. Assim, eu sempre, sempre mantenho isso comigo ali na minha cabeça, eu, pô, não. Isso aí, meu irmão. Tá o nó autuado. Território é meu. É isso. Autoestima conversa muito com o que a gente está conversando aqui. Com certeza. Se você não tiver autoestima a ponto de acreditar em você mais do que no outro, pô, acredita em mim, professor. Porra, meu irmão, com essa vozinha aí de que nem você acredita. Me paga, porque não vai passar disso. É, cara. Mas a nossa vida foi construída em cima disso. Quem é que acreditava na gente? É isso. Era só a gente. É só vocês, cara. Mas é interessante você falar isso e mostrar resultado, por quê? Muitas vezes, na nossa cultura, no nosso país, você ser confiante, como o Mica acabou de fazer, vai soar como arrogante, porque você não pode ser confiante assim. Peraí, chega devagar. Não tem que ser confiante. Não, meu irmão, chega arrombando. Pé na porta. Porra, se você não botar a energia que aquilo precisa, quem vai botar por você? Mas não só em palavras, em atitude. Na atitude. Na atitude. Eu acho que assim, se você chegar só com a palavra, o tombo vai ser feio e vai ser uma vez só. Porque você vai contar a sua história, vai tomar uma surra, vai tomar uma sova e acabou. Quando você contar de novo, mas quando a pessoa está no circuito, eu acho que ela já tem a obrigação de saber mensurar o quanto vale e expor isso. Sabe? Eu acho que a gente ainda tem muito medo da crítica. Entendeu, professor? Pô, não, não posso chegar assim, não posso. Pode sim, cara. Sangrou, foi para a América, ficou lá, se virou, comeu sardinha com arroz e tal. Como é que você se sente na categoria com fulano de tal? Não, eles estão na minha categoria. Eles estão presos comigo, né? Eles estão presos comigo. E acredita que ainda assim vai ter gente que vai falar, pô, está arrogante. Não, não está arrogante. Tem ou não tem? Tem, às vezes. Tem, é isso, cara. Às vezes tem, então, acho que a gente tem que mudar nosso microambiente, porque daqui a pouco você muda o ambiente como um todo. E para vencer os americanos só se for assim, né? Porque, na verdade, o brasileiro tem muito a síndrome do vira-lata, né? Tem, é isso. É basicamente isso que estou tentando falar. E, na verdade, era uma coisa que eu sempre trabalhei com os meninos desde pequeno. Dizem, meu irmão, eles têm, tipo assim, a gente ia para uma competição, aí os caras, geralmente, que eu escuto, porque o americano tem tecnologia, tem o suplemento, tem a academia, treino, quando você é que eu digo, meu irmão, a gente é muito melhor do que a gente sabe, porque a gente não tem nada disso e vai bater neles. A gente tem problema, a gente está comendo macarrão com tomate, mas vai enfiar a porrada nesses caras. Entendeu? E, tipo, a gente é muito melhor. Eu também acho. Eu acho que a gente peca, às vezes, e não enxergar o caminho com a velocidade que demanda. Entendeu, professor? Como, por exemplo, você falou, vocês, para mim, são entretenimento. Para mim e para todo mundo que quer assistir, que ainda não conhece. O dinheiro está, o comercial está no lado mais dinâmico. É só essa parte que eu acho que a gente, às vezes, peca. A gente é tão raçudo, vive tanto pela força, vive tanto pela honra que, às vezes, esquece da parte do business. Faz sentido? Sim, com certeza. É só essa parte. E aí passa por educação, por uma série de coisas que a gente conversou aqui. E vocês já estão educando, porque vocês hoje deram uma aula aqui de consciência de como funciona o negócio. Não estão só pela honra. Ninguém quer virar samurai e só ter uma espada no bolso. Quer ter dinheiro, bicho. É o dinheiro que vai fazer realmente a mudança na vida das pessoas. Claro. Sem demagogia. é o dinheiro, bicho. Não vai querer ser ganancioso. Mas se você... Se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou sustentar 12 minutos lá em Maraço? Dez minutos aqui em Joguiaídeo? Esquece. Acabou. 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 O vento vai levar. É isso aí. Obrigado pela aula, professor. Aprendi muito nessa resenha. Muito, muito, muito. Mika, obrigado, meu irmão. Porra, pela sua humildade, pela sua lucidez, pela sua maturidade. Cara, céu o limite, meu irmão. Céu o limite, mas estou salvando. Te vejo na Olimpíada competindo wrestling pelo Brasil, hein? Só bora. Querem deixar algum recado? Como é que o pessoal que estiver assistindo acha vocês? Qual o melhor canal? Quer falar? Não, não. Não, não. Então vai. Só lembrando aí, a todo mundo que não se inscreveu ainda, se inscreva aí no ConnectCast, acompanhe os novos episódios, vão estar saindo algo em breve aí. Se inscrevam no canal, ative o sininho, assinem aí para dar aquele apoio. Vocês podem estar me seguindo nas minhas redes sociais, que é Mika Galvão JJ, do velhinho também aqui, Mel Galvão JJ. E só acompanhar a sua rotina aí, agradeço a todo mundo que está assistindo. Café Preto Ódio, boa segunda para vocês. E bora. Que não foi, Cadinho? Eu queria dizer que a gente está abrindo uma escola em Jundiaí, com o objetivo de continuar a formação da molecada, mas também a gente está querendo oferecer para o Brasil algo que nunca foi dado, que é uma escola de formação. Então, ela deve estar, ela já está funcionando como uma academia, mas lá, por exemplo, dentro da nossa academia nós temos dois tatames, um de 140, outro de 170 metros quadrados, onde uma parte da nossa academia, da nossa escola, ela vai ter sala de aula, ela vai ter preparação física, ela vai ter sala de recuperação, com o objetivo de formar mesmo o cara. Então, o cara entra, ele treina nos mais diversos níveis, ele vai para a sala de aula para aprender aquilo que ele precisa aprender para se tornar um atleta profissional e passar o dia inteiro. Então, em breve, tu já está sendo convidado, tá? Pô, beleza, foi sim. Então, em breve, a gente vai estar abrindo isso aí. Então, quem quiser já nos procurar, quem, ah, quero ser profissional, não sei por onde ir, a gente quer fazer que a nossa escola não seja só uma academia de Jundiaí, mas seja, sim, realmente, uma escola de formação de profissionais. Uma faculdade de Jiu-Jitsu brasileira. Uma faculdade de Jiu-Jitsu. Para a galera realmente que quer viver do esporte, conseguir viver, porque é um jogo, né? E se você não souber jogar, você não consegue. Perfeito. Então, a gente quer que o cara seja bom de Jiu-Jitsu, sim, mas que ele saiba, ele adquire todas as outras habilidades que são necessárias para ele poder viver do esporte. Parabéns, professor. Obrigado, galera. Pessoal, Melke e Mika Galvão, ConnectCast, Os... Exato. 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 Obrigado.